Loucura, loucura, loucura total, loucura total, Borré está entre nós, uma loucura do povo colorado. Hoje à tarde no aeroporto Salgado Filho, mais de 3 mil pessoas na maior recepção da história de um jogador de futebol no Rio Grande do Sul receberam Rafael Borré. Fizemos uma transmissão vista por mais de 200 mil pessoas aqui no canal, só busca aí os números. E foi uma loucura total. Nós vamos tratar muito sobre isso, mas tem muitas informações novas também em relação ao internacional para a gente tratar tudo isso a partir de agora. Vamos apresentar a equipe. Ela está aí, me diz qual é que é. Tem o Valência, o Alário e o Borré. Tem a menininha cantando lá? Tem a menininha cantando? Bota a menininha cantando. Eu sou um grande, olha, olha, olha. Me diz qual é que é. Eu sou um grande compositor, né? Eu sou o autor de Lá Vem o Abelão Cheio de Paixão e sou o compositor de Me Diz Qual é que é. Tem o Valência, o Alário e o Borré. Está aí a camisa da Munique Borré 19, a camisa 19 tem dono, Munique Vilbo, muito boa tarde. Boa tarde, Baldás, boa tarde, todo mundo que nos acompanha. Quem não está maluco, está vivendo errado? Quem não está borreirizado, está vivendo errado? Nada mais importa, Curizada. Vamos curtir esse momento e que transmissão e que recepção da torcida colorada ao camisa 19, Rafael Borré. O nosso repórter Jairo Vink, que surpreendeu a todos e transmitiu pela primeira vez na história a chegada de um avião. A chegada do avião foi narrada. A avião do Borré. Tu tem essa imagem? Bota. Hoje nós vamos subverter tudo aí. Pega até o videozinho da Michele lá. Vamos botar a chegada. O Jairo não estava escalado. Jairo saiu de casa, foi lá e transmitiu a chegada do avião. A chegada do avião. Acha esse vídeo da Michele ali, já vamos botar no ar. Já vamos botar no ar. Dá para a cidade, olha, para a cidade. Põe o vídeo, põe o vídeo antes, põe o vídeo antes. Senhoras e senhores, ali está. Atenção, Rafael Borré está aterrissando no aeroporto Salgado, filho, aí está. Aí está o voo de Rafael Borré. Agora ele já está oficialmente entre nós. Primeira vez na história. Pela primeira vez na história do jornalismo esportivo, narramos a chegada de um avião. Olha ali, paramos o trânsito. Só o canal do Baldasso tem isso. Só o canal do Baldasso tem isso. E eles chamam o cara de velho, né, Baldasso? Tem que comer muito feijão com arroz para dar na criatividade do velho. Não adianta. É o Jairo e o treinador do Guarani, né? Não, mas o Jairo é monstro. Monstro. Internacional para a cidade de Porto Alegre, com a chegada de Borré. Mais reforços vindo amanhã. Novidades no Campeonato Brasileiro. E agora, uma manchete importante para a capital gaúcha, para o estado do Rio Grande do Sul. Hemocentros precisam de sangue. Olha aí. Importante. E a outra manchete sobre mais reforços chegando amanhã. Essa é muito forte. Essa é muito forte. Aqui estamos nós com o Baldasso Sunset Show na sua tela. KTO. Faz o teu cadastro na KTO. www.kto.com. Vai lá e faz o cadastro com o código Baldasso e te diverte na KTO. Ativo 100% natural para fazer a diferença na tua vida em casal. Ativo tu toma, faz efeito no teu organismo e é uma loucura. Coloca o ativo na tua vida. Vai no linkzinho aqui embaixo, compra o ativo para fazer a diferença. Esquadra Fardamentos. É hora de ter um fardamento novo do teu time. Está velho, feio, puído. Tu vai fazer um orçamento agora na Esquadra Fardamentos, que tem artistas que vão bolar tudo para ti. Faz o orçamento com eles nesse WhatsApp que está aqui na tela. Zappay. Ainda dá para pagar o IPVA com 20% de desconto. Agora, se tu não baixar o aplicativo da Zappay, que é de graça, botar a placa do teu veículo lá, descobrir todos os débitos do teu veículo, tu não vai conseguir. Dá para parcelar em 12 vezes, além do desconto. E com um desconto ainda de 20% nas taxas do parcelamento, se tu colocar o código BALDAÇO20 do lado. Zacelis. 30 anos sem se preocupar com o telhado. Que tal? Com a Zacelis. Os melhores telhados do mercado. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. A Zacelis é dona da interatividade aqui no BALDAÇO Sunset Show. Entre em contato nesse número de WhatsApp e fala com a Zacelis. Motel Coliseu, o melhor motel de Porto Alegre. A tua grande referência a partir de agora, de motel em Porto Alegre, é motel Coliseu. Tu não vai em nenhum outro, porque esse é o melhor de todos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Desco Atacado. Vem para o Desco. Vem comprar barato. Desco Atacado é oferta todo dia. Tem os momentos especiais, o descontômetro, o dia D. Tem vários momentos especiais, mas todo dia é preço barato. Patrocinador oficial do Gauchão 2024, Desco Atacado. JR Cimento. Começou tua grande obra, reforma ou construção de qualquer lugar do sul do Brasil que tu esteja falando neste momento. JR Cimento para construir, para reformar. JR Cimento é o lugar. Jairo Vink, vamos começar pela chegada do Borré, que foi uma loucura. A Munique vai ilustrando aí com o que a gente tiver de imagens. Fizemos uma grande transmissão vista por mais de 200 mil pessoas. E a gente tem coisa importante. Que coisa louca que foi essa chegada do Borré, meu querido Jairo Vink. É, foi uma festa bonita. Mais de 3 mil pessoas ao entorno ali do aeroporto, no Portão 8, para receber o craque colombiano. É bom dizer que ele é colombiano, gente. Porque teve gente do outro lado, o Baldassi, dizendo assim, por que ele foi jogar no Inter se o mais parecido com o Argentino em Porto Alegre é o Grêmio? Ele é colombiano, amigo, ele não é argentino. Então, está aí a explicação por que ele foi para o Internacional. Borré chegou, já chegou. Teve uma cena muito bonita nessa chegada. A esposa dele muito emocionada com a chegada dele. Abraçou ele, sim, deu um beijo nele. Fez questão de fazer um vídeo, os dois. Então, tipo, ele está muito feliz vindo para o Internacional. E demonstrou desde que chegou ao Brasil, né? Esse vídeo está no Instagram dela? Está no Instagram dela? Esse vídeo a gente já colocou no nosso canal no WhatsApp. Mas eu vou baixar aqui. E, excepcionalmente, o conteúdo que é exclusivo lá do canal do WhatsApp, a gente vai rodar aqui também. Esse lance, isso é importante a gente falar, tá? Essa comemoração do Borré. Muita gente falando o que não sabe. Vamos lá, gurizada. Isso não é um cumprimento militar que o Borré faz. Não tem nada a ver com militar. A gente associa o bater continência com militar. Este é uma forma que ele comemora para dizer estou presente. Só isso. É isso que significa. Não tem relação... Mas já tem gente enchendo o saco com isso? Tem, tem. Ah, porque é militar. Então, isso aqui ele comemora. Para ele significa estou presente para cumprir o meu papel. E se fosse militar, qual o problema? Nenhum também. Mas é a comemoração dele. Não tem relação alguma com militar, com nada. É só ele marca a presença dessa forma. Então, o Borré chega ao Internacional, realizou exames. Agora ele... Apareceu um vídeo no Twitter do Inter, Monique até. Ele no Beira Rio fazendo esse gesto. Está muito bonito o vídeo, por sinal. Beira Rio ao fundo. Acho que vale a pena pegar. Então, já está de camisa do... Hoje nós vamos enlouquecer a Monique aí. Vamos enlouquecer a Monique. Vai atrás. Eu já tenho três ou quatro coisas encatiladas. Então, o Borré que assina até final de 2026, né? Dois anos de contrato com o Internacional. Eu achei pouco, Baldassi. Não te parece pouco, dois anos de contrato? Só dois anos? Tem certeza disso? Só dois anos? Foi a formação inicial que tinha, que era dois anos. Olha aí, que bacana, cara. Com o Beira Rio de fundo. Olha, que massa. É lindo demais o estádio, né? Que massa, que massa, que massa. Tu tem o vídeo aí da esposa do Borré já, Monique? Está sem som, Monique. Está bom, sem som. Sim, vamos compartilhar aqui. Que bonito. Que legal. Que legal. A esposa emocionada. Mas como é que não vai se emocionar? Tu imagina tu chegar num lugar estranho. E ter 3 mil pessoas pra te receber. Comemorando que tu chegou. Me arrepiou tudo aqui, ó. Me arrepiou até tudo aqui. Tocou. Né, tudo. Me arrepiou tudo. Está aí o Borré. Mais imagens do Borré botando as camisetas, as organizadas. Muito massa, muito massa. E a esposa de Rafael Borré, que é jornalista também, né? E ela faz vídeo, ela acompanha jogos, ela divulga, ela divulga estádios pelo mundo. Ela vai ser muito presente no Beira Rio, não tem a menor dúvida disso, né? Então, é uma parceira presente. Bom, sobre o Borré, ele deve ser regularizado no BID até amanhã, pelo Internacional, e fica à disposição para a Copa do Brasil já de imediato. Detalhe, o Borré está em meio à temporada, ele tem condicionamento físico, mas ele será entregue à direita... Aí o Bourbon, ó. Aí foi no Bourbon na frente, na frente do aeroporto. Olha, tem som, Monique. Quero colocar a som desse aqui, Baldasco. Bota. Que loucura, que loucura. Cara, a torcida do Inter, vamos combinar uma coisa aqui. Não comparem mais a torcida do Inter com qualquer outra torcida do Brasil. No Rio Grande do Sul, então, nem se fala. Mas não comparem. Não comparem a torcida do Inter com ninguém. Nada é maior que a torcida do Internacional no entusiasmo, na loucura, no envolvimento, no engajamento. Nada, nada é maior que a torcida do Internacional. Nada. O contrato é 2028, a galera está me corrigindo ali, ok. Eu também erro. São quatro anos de contrato. São quatro anos de contrato. Eu errei, calma, calma, calme down. Último, então, quatro anos de contrato para Rafael Borré. Essa é a principal notícia do Inter, Rafael Borré, que vai ser entregue de imediato para a preparação física do Inter. O D gosta que passe três, quatro dias nas mãos dos preparadores para equalizar a preparação física junto com o grupo, né? Mas fica à disposição de imediato. Porque ele não deve estar tão atrasado, porque ele estava em condições de jogar lá no Werder Bremen, né? Deve estar numa condição boa. Exatamente. Então, esta é a principal notícia do dia. Tem tanta notícia hoje, Baldasso. Bom, querem continuar com o Borré, a ver nós demais? Podemos trocar um pouquinho e depois voltar no Borré. Vamos trocar um pouquinho, mas antes, deixa eu lembrar para todo mundo que está assistindo que o melhor motel de Porto Alegre é o Motel Coliseu. Para tu passar momentos absolutamente especiais, é no Motel Coliseu. Aquela pessoa que tu gosta. Vocês olham para o outro, vão para o motel, vão para o motel. Aí tu vai, boca aberta, no Google, procurar um motel que está mais perto. Não faz isso. Motel Coliseu, o melhor motel de Porto Alegre. Baldasso está mostrando aí a suíte Eros do Motel Coliseu, que é onde eu vou. Mas tem mais de 50 opções para ti. Cardápio especial, muito bem localizado o motel. Tu coloca no Waze, tu chega rapidinho. Motel Coliseu, o melhor motel de Porto Alegre. Quando tu chegar lá, tu tem que dizer para a moça da portaria, ó, eu vim aqui por causa do Baldasso. Ó o Baldasso aí no Polydance. This is the rhythm of the night. Loucura. Motel Coliseu. Vamos lá, Jairinho, qual é o próximo assunto? Bom, vamos por partes, como diria Jack. Primeiro, o Inter se despediu, agradeceu a Luiz Adriano por tudo que fez pelo clube, nas passagens que teve pelo Internacional. Luiz Adriano não é mais atleta do Esporte Clube Internacional. Deixou as portas abertas porque trata-se de um ídolo. E tem que ter respeito pelo Luiz Adriano. Por mais que ele não tenha ido bem nessa passagem agora, ele foi irresponsável por um gol que talvez o Inter não tivesse sido campeão do mundo, né? Então, tá tudo bem, tudo certo. Aeroporto movimentado, não é só com a chegada de Borré. O Inter encaminhou a saída de Gabriel Barros e Taua Lara. Gabriel Barros indo para o Atlético Goianiense e Taua Lara indo para o Fortaleza. A questão Taua Lara tem a ver com o Bruno Gomes, tá? Com as vindas de Bruno Gomes para o Internacional. Porque o Inter ficou com a consciência pesada, que tirou o Bruno Gomes do Fortaleza e emprestou o Taua Lara. Só que é o seguinte, nós já não tínhamos lateral esquerdo, agora ferrou, né? Agora só tem o René no grupo todo. Só tem o René no grupo todo, mas a direção, o presidente Alessandro Barcelos, inclusive ressaltou em Caxias, que o Robert Renan foi convocado para a seleção na lateral esquerda. Pois é, mas o Robert Renan é nossa opção na zaga e nós precisamos, o Inter tem que anunciar amanhã o lateral esquerdo, cara. Será que tem possibilidade disso? E pode ser, inclusive, estrangeiro. Já mudando a pauta, porque aqui, eu não posso dizer o que eu ia dizer, mas a pauta é longa. O Internacional, teve hoje a reunião do Campeonato Brasileiro com os 20 clubes e foi aprovado a alteração de 7 para 9 estrangeiros que podem figurar em cada partida de competições da CBF. 7 para 9, isso é importantíssimo. Isso muda muito, muda muito. Hoje o Inter tem 9 estrangeiros no elenco. Hoje o Inter tem 9 estrangeiros no elenco. A gente botaria o Rocher, o Bustos, o Hugo Malho, o Mercado, Arangues, Ener, Alário, Borré e Depena. Porém, Depena está de saída do Internacional, todos sabem, está de negociação avançada até para ir para o Boca Juniors, é o que se fala. Então, abriria uma vaga de estrangeiros. Mais um detalhe, o Inter gosta de trabalhar sempre com um número a mais, geralmente dois a mais, então o Inter poderia ter 11 estrangeiros no grupo. E aí poderia vir o tal lateral esquerdo do mercado sul-americano, Baldasso. Vamos ver. Precisa, né? Precisa. Precisa de um lateral esquerdo, titular, inclusive, para o René virar reserva. É isso que eu estou imaginando que possa acontecer. É isso que eu espero que possa acontecer, mas vamos ver, vamos ver. Mas, mas não é só lateral esquerdo que a gente especula que possa ser anunciado amanhã. Por que a gente está falando amanhã? Nós estamos falando amanhã porque amanhã é o penúltimo dia. Na quinta, encerra. Encerra para tu escrever qualquer jogador para o primeiro semestre. Então, nós estamos projetando que amanhã o Inter vai fazer ou anunciar os seus últimos movimentos. Lateral esquerda, nós estamos aqui especulando em cima da necessidade do Inter, tanto que o Jairo não tem nenhum nome para nos dizer. Agora, para primeiro volante, tem um nome que há dois meses nós estamos falando. Dois meses nós estamos falando e o Jairo Vinc vai nos dizer agora se realmente existe a possibilidade desse jogador desembarcar por aqui. Não sem antes eu lembrar para todo mundo que está assistindo o Daza Pay. É hora de pagar com 20% de desconto. Ainda dá o IPVA do teu carro 2024. Faz assim, ó. Baixa agora o aplicativo Daza Pay que está aqui na descrição do vídeo. Link. É de graça. Não custa nada. E lá dentro Daza Pay tu coloca a placa do teu veículo. Tu descobre todos os débitos do teu veículo e tu parcela em 12 vezes. Inclusive o IPVA 2024 com 20% de desconto. Além de parcelar em 12 vezes, tu pode ainda, usando o código Baldasso 20, Baldasso número 20 do lado, ter 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Agora, baixa o aplicativo Daza Pay e resolve o teu problema. Jairinho, Thiago Maia. Thiago Maia teve uma reunião ontem que foi, acho que a derradeira, entre Flamengo, Lili e os representantes de jogador. Então, algumas decisões foram tomadas lá, que a gente não era parte da reunião, a gente não sabe, e devem ter sido passadas ao Internacional que está envolvido na chegada de Borré. Bom, até amanhã isso deve definir, Baldasso, ou vem ou racha, ou não vem. E o Inter talvez até imita uma nota se não vier, como já fez em outros casos. Então, é o dia de amanhã, Thiago Maia, ou é ou não é. Acabou a moleza, acabou o caô, o guerreiro chegou. Cara, com todo respeito, com todo respeito, vamos falar de evidências. Tu não negocia... O Inter está acertado com o Thiago Maia há dois meses. Com o jogador. Tempo de contrato e salário. Essa negociação com o Flamengo, ela foi insistente também durante dois meses. Os caras vão fechar. Todo mundo quer fechar esse negócio, Jairo. O Flamengo quer fechar, o Inter quer fechar, o Thiago Maia quer fechar, e o Lili da França também quer fechar. Então, amanhã se chega, se chega. Eu tenho convicção que o Inter anuncia até quinta-feira o Thiago Maia como novo reforço. Tenho convicção. Ainda acho que o prazo é amanhã. Bom, mas vamos esperar a questão do Thiago Maia. Novidades do treino. Ah, até voltando ao Borré no aeroporto, que deu uma demorada grande, né, Baldasso? Entre a chegada do Borré, o primeiro apostagem do Inter, e ele chegar na torcida, né? Ah, o que houve? O Inter teve muitas dificuldades em tirar o Kahneman. Estava segurando ele depois que desceu do avião. Bom, é... O Kahneman já começou a agarrar o Borré no aeroporto, já. No aeroporto. Sobre o treino de hoje, importante, notícia importantíssima pros colorados. Todos prestem muita atenção. Rocher treinou normalmente pela primeira vez. Tu não me aplica esse cachorro do treinar normalmente, que eu já tô há dois meses ouvindo vocês dizer que ele treinou normalmente. Treinou normalmente. Primeira vez que fez todos os movimentos possíveis e imagináveis. Treinou normalmente o goleiro Rocher. Mas não vai pro jogo sábado. Calma. Ele só treinou. Deve, daqui a pouco, ser relacionado pro jogo do final de semana. Valencia e Alario também treinaram normalmente. Alario que provavelmente deve estar esperando o Borré para jantar. Alguma situação são amigos, né, Baldato? Jogaram junto no Eintracht Frankfurt. Acho que jogaram juntos até no River. Eu acho que sim. Não sei. O Alario foi antes pra Europa do que o Borré. É. Então, os dois treinaram Valencia e Alario. O time que treinou pra gente montar um time pro final de semana, que foi o que o Fontes conseguiu captar. O Fontes é bom nessa coisa de captação. O goleiro... Aí que é um detalhe, Baldato. Você tá repetindo de novo uma situação que eu quero te chamar a atenção. O goleiro... O Antônio, ok. Bustos, agora. Igor Gomes e Vitão. Igor Gomes é a terceira partida que começa como titular. Isso tá chamando a atenção. O Robert Renan não tem entrado como titular e o Igor Gomes tem entrado. O mercado tá machucado. O mercado segue machucado. O mercado tá machucado. Tá? E Renê na lateral esquerda. Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Vanderson, Alain Patrick e Valencia. Esse é um esboço de time que ele tava conversando. Detalhe. Eu acredito que ele possa jogar, não jogaria com o Alario e o Ener Valencia, que os dois estavam fora por lesão. Então, um deve começar, o outro esperar no banco de reservas nessa primeira partida. Então, vai ser o Alain Patrick na frente junto do Valencia. Provavelmente o Alario entra no segundo tempo. O time parecido com o do ano passado, né? Muito parecido com o do ano passado, o esquema de time do ano passado. E aí a galera pergunta, e o Fernando estreia quando? Cara, o Fernando só Copa do Brasil. Tanto o Fernando quanto o Borré só podem Copa do Brasil. Não podem Campeonato Gaúcho. Eles não participam em nenhuma partida do Campeonato Gaúcho. Tá bem. Tá bem. É importante lembrar isso. Importante lembrar isso. Sábado, quatro e meia da tarde, confronto contra o São Luís. Sábado, quatro e meia da tarde. O que mais, Jair? O que mais? Ou a notícia também, a gente não fala, infelizmente, a gente não fala só de futebol. Infelizmente também, né? Às vezes é felizmente. Mas o Internacional hoje recebeu, a torcida colorada hoje recebeu a notícia depois de alguns anos, né? Que saiu a condenação de Vitório Pífero e do Afatato, né? Pedro Afatato. Foram condenados respectivamente. Vitório Pífero há 10 anos de prisão. E o Afatato há 20 anos de prisão, em regime fechado, por irregularidade envolvendo o Inter. Detalhe, eles podem esgotar todos os recursos em liberdade. Então, eles têm alguns recursos para esgotar, mas foram condenados em primeira instância um a 10 anos, outro a 20 anos de cadeia. Então, agora a gente pode dizer, né? Agora a gente pode dizer sem infringir nenhuma regra do jornalismo e da ética. Agora a gente pode dizer. Foram criminosos. Por que já foram julgados pela justiça e foram condenados? Tiveram uma gestão criminosa desviando o dinheiro do Internacional, lá em 2015 e 2016. Essa era uma ferida aberta em todos nós colorados. Essa página tinha que ser virada. E ela só seria virada depois do julgamento e da condenação. Aconteceu. Estão julgados e condenados. Agora dá para dormir mais tranquilo, dá para respirar e entender que o Internacional fechou esse caixão, fechou a tampa desse bueiro mal cheiroso com a condenação do Pífero e do Afatato, né? Essa página triste, triste, muito triste da história do Esporte Clube Internacional. Jairinho, até depois. 19 horas. Volta o Jairo Vink com o Weber e com o Lucas Fontes para tratar de todas as coisas do Internacional. Obrigado, meu querido Jairo Vink. Vamos mostrar o vídeo da guriazinha também? Desculpa, Jair. Mostra, mostra, mostra. Tchau. Ele mesmo saiu, não fui eu que tirei. Mostra o vídeo. Meu pai, meu melhor amigo, meu pai adorava muito você. Muito cara, Jair. Meu pai, meu melhor amigo, meu pai adorava muito você. Meu pai, antes de eu chamar o olho pra você, eu sei porque ele queria olhar o Baldass. Agora só olha pro mim. Queria dar um abração em ti, né, Monique? Oh! Queria dar um abração em ti, né, Monique? Preciso falar com o Baldass. Coisa linda, guriazinha. Tu tá convidada a participar de qualquer live. Pra uma criança falar, tu é o meu melhor amigo. Olha que loucura isso. Olha o tamanho disso. Olha que loucura isso. Meu amor, minha querida, que guriazinha querida. Tem que convidar ela pra alguma coisa, Monique. Vê se tu consegue o contato dela. Vamos botar essa guriazinha no ar. Vamos. Ela também é minha amigona. Minha amigona. Vamos colocá-la no ar. Que coisa linda isso. Que coisa linda. Beijo, amada. Diz pro teu pai que tá assistindo, me chama no direct do Instagram. Se identifica lá que a gente vai organizar, tá bom? Que coisa bonitinha. Que coisa bonitinha. Bom, vamos lá. Vamos tratar da galera. É hora da interatividade. A interatividade deste canal sempre em nome de Zacelles. Troque o seu telhado na Zacelles. Que tal se eu te disser que tu não vai te preocupar com o telhado pelos próximos 30 anos com a Zacelles? A Zacelles trabalha com telhados metálicos. Aluzinco, Galvalume. A melhor solução do mercado. Mais leve de manusear, mais fácil de instalar. Mais bonito, mais duradouro. Termoacústico, não tem os extremos de barulho e temperatura da rua. A Zacelles fabrica o próprio material. Vai chegar mais rápido ainda pra ti. E tu que trabalha com funilaria, faz calhas, algerosas e tal. A Zacelles tem as bobininhas também. Entra em contato com a Zacelles. Tô mostrando aí a fábrica pra vocês. E não te preocupa mais com o telhado pelos próximos 30 anos. Zacelles. A Zacelles não vende produtos. Ela vende benefícios pra você. Tá bom? A galera, em nome de Zacelles, Monique Vilborn. Vamos lá, vamos lá. Depois de a gente ficar emocionada aí com essa fofa. Tem presente de membro aqui, o DJ Potter. Cinco assinaturas, Baldasso. Ele doou pra galera. Que, querido. Boa, queridão. Boa, queridão. O João Sela, membro há 40 meses. Estava fazendo prova. Nem vi o homem chegando. Assiste de novo lá. Mais de 200 mil pessoas acompanharam a nossa transmissão. Que loucura isso. Vê lá que tá tudo lá, João. Tá tudo lá. O Jean Lucas, ataque do Inter. Vale borrelário. Vale borrelário. Vale borrelário. Vale borrelário. Travalingo, calabreso. Vai. Levi Messias, o Baldacinho. Galerinha, eu ganhei a campanha pra conhecer o Boé amanhã no Beira, na coletiva. E também tirar fotos. Gratidão pelo carinho de vocês. Em especial a Monique, que compartilhou o meu vídeo nas redes. Amo vocês. Eu estava torcendo muito. Torcida declarada pra ti, Levi. Merece demais. Que alegria essa notícia de que tu é um dos 19 sócios colorados que vão acompanhar e que venceu aí essa promoção do Inter. O José Lucas de nada. E aí, Baldasso? O Borré tava louco pra chegar antes e agora não quer trabalhar? Como assim? Como não quer trabalhar? Que história é essa? Não é o primeiro que fala isso? Não entendi. Não entendi. Intermembro há 31 meses. Faltei aula na PUC pra ir ver o Borré. É o Inter. Foi por um bom motivo. Foi por um bom motivo. Tava lendo aqui e tava escrito na fotinho dele ali. O Antônio Lima. Bau. Sábado, o Borré no Beira Rio. 30 mil pra ver ele. Eu vou lá. Como assim, sábado? Sábado ele não pode jogar. Sábado é campeonato gaúcho. Ele não foi inscrito no gauchão. Ele só pode jogar quarta-feira contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil lá. Aí sim. A não ser que tu esteja falando e de repente o Inter levar ele à beira do campo no sábado e tal. Isso pode ser que aconteça. Isso pode ser que aconteça. Isso aí. Bruno Assis, o Bruno Oca. Todo mundo falando de lateral esquerda e goleiro. Mas tem que trazer um lateral direito. O Gumalo não tá jogando por quê? Tá meio estranho isso aí. Tá, mas o lateral esquerdo do Inter é o Bustos. Tu não tá contestando o Bustos, né? O Bustos joga muita bola, gente. Pelo amor de Deus. O Bustos é um dos melhores laterais direitos da América. O Jairo colocou aqui que o Borré treina amanhã. Não entendi se tem alguma situação aí. Ele vai trabalhar, vai treinar amanhã. Pois é. Não entendi. Marcelo Rodrigues. O Inter tem até dia 19 pra ser anunciado. Pra anunciar? Tá dizendo? Não, não, não. O Inter tem até o dia 7. Dia 7 agora. Quinta-feira. Termina o prazo de inscrição. DJ Potter. Não tem nada mais bonito que uma criança torcendo pelo Inter. É verdade. Eu acho isso muito lindo. Muito maravilhoso. É genuíno, né? É. Ana Carpouzas, membro há cinco meses. Temos grupo para dois times de titulares. Feliz. Meu Deus. Mas eu não penso dessa forma, Ana. Eu penso assim. Nós temos 18 titulares. Eu tô pensando em que eu vou ter que jogar três competições ao mesmo tempo. A Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Tendo 18 titulares, tu dá um jeito. Tu dá um jeito. Tendo bom time em todas. Ah, num jogo não joga o Arangue, joga o Bruno Henrique. Num jogo não joga o Mercado, joga o Robert Chirrana. Num jogo não joga o Borré, joga o Alário. Num jogo não joga o Thiago Maia, joga o Fernando. Entende? Aí tu pode fazer o jogo. Sem ficar aquela coisa assim de um time reserva muito pior que o titular entrar em campo. Aí não vai ter isso. Aí não vai ter isso. Aqui o Fonte está dizendo que ela cobrou que o Baldasso leia a cartinha que ela fez. Depois está lá no grupo do WhatsApp também. Mas eu acho que... Tá cartinha? Não vi cartinha nenhuma. Depois eu vejo isso. É um videozinho dela também. Coisa mais fofa. Tá. O José Lucas de Nada, que membro há três meses, conhece o Marcelo Nova, Baldasso. Marcelo Nova, vocalista do Camisa de Vênus. Um dia meu pai chegou em casa nos idos de 63. E da porta ele gritou orgulhoso. Agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior. Comprei um sim, cachambó. Marcelo Nova. Baiano, grande nome do rock baiano. O Malu está em recuperação ainda. Lesão muscular na coxa. Tá machucado. Tá machucado. Tá voltando. Davidson Tom. Baldas, faz tempo que você não vai no beira ver o jogo? Desde 2019, querido. Desde a decisão da Copa do Brasil 2019. Ali eu decidi que ou eu trabalho ou eu torço no estádio. As duas coisas ao mesmo tempo no estádio não dá pra fazer. E como eu tenho que trabalhar pra vocês, então eu faço de casa. Porque aí sim, aí eu tô aqui no meu canto, sozinho. Aqui eu posso torcer, posso trabalhar, posso fazer tudo. No estádio não dava mais. E eu cumpri minha vida no estádio. Fui no Beira Rio minha vida inteira. Que jogo? Esse último. Que jogo? Estava usando. Antônio Lima. Sim. Sistema Azul colocou... Não saía. Quem é melhor? No Sala. Quem é melhor? Quem é melhor? Ah, cara, o Sistema Azul tá desesperado. Com todo o respeito do mundo. Tu fazer uma enquete perguntando quem é melhor, Borré ou Pavon, é uma desonestidade intelectual. Desculpa. Tem que ser muito gremista pra fazer um negócio desse. Muito gremista pra tentar fazer essa comparação. Do Bagé eu aceito. Do Bagé eu aceito que o Bagé é gremista, né? Declarado. Agora, o Sistema Azul que se diz isento, fazer uma enquete dessas, é muito puxar pro Grêmio. Tentar fazer uma comparação que não tem a menor condição de fazer a comparação. Meu Deus, William dos Santos Rodrigues. Olha aqui, Baldasso. Monique, tem uma filha de 10 anos que não tá querendo vir pro lado vermelho da força. Se tu puder me achar, faz essa convocação pra mim. Alô, filha do William dos Santos Rodrigues. É hora de virar coloradinha. Aqui nós somos campeão do mundo de verdade, querida. Vem pra cá, vem conosco. Vai, compaio, no estádio. Vamos torcer pro Inter. É muito mais legal ser colorada. É isso aí. O Sistema Azul tá apavorado. Tá dizendo o DJ Potter. Bruno Assis. Eu não tô contestando o Bustos. Até porque é só ele que está jogando. Não tem reserva nem improvisada. É o Hugo Malho. O reserva é o Hugo Malho. E o Igor Gomes, improvisado, pode jogar na lateral direita também. Acho que aí nós estamos bem. Nosso problema é na lateral esquerda, Bruxo. Agora o Tão Alara emprestado pro Fortaleza só tem o René. Ou o Robert Renan, improvisado. O Paulo Ricardo Flores mandou um real pra nós. Obrigada. O Marcelo Rodrigues Tips. Transferência dos estaduais não fecha dia 19 a janela? Não. Estaduais já fechou. Tá fora. Adriano PJ. Momo, Bayern 2 a 0. Lazo, 3 a 0. Eu botei na KTO 4 a 0. Botei na KTO 4 a 0. Gol agora do Bayern. Quem sabe dei meus 4 a 0 ainda. Fiz a minha fezinha na KTO. Tu já fez a tua. Aliás, tu tem cadastro na KTO? Faz o cadastro agora. www.kto.com. Tem que fazer o cadastro lá com o código baldasso. Quando te pedirem o código promocional. Me dá essa moral lá, hein? Todo mundo que me segue aqui tem que ter um código baldasso lá e a gente se diverte aqui. Brinca o ano inteiro com a KTO. É muito massa, muito legal. Vai lá, Mamô. É isso aí. O meu papito já foi pro espaço. Que era 2 a 1. Agora já tá 3 a 0. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. O Bueno Portela. Membro há 31 meses. Ei, gentes boas. Não me acordem. Tamo junto forever. Tamo junto forever. Nós colorados estamos todos maravilhados com os movimentos do Inter. Todo mundo muito feliz. Tag top. Balda, canta um Vagabundo Confesso pra gente. Sou vagabundo, eu confesso, da turma de 71. Já rodei o mundo e nunca pude encontrar. Lugar melhor pra um vagabundo que o rio a beira-mar. Odôiai, odô, goiabá. Salve minha mãe em Manjá. Que foi que me deram pra levar. Pra dona Janaína que é sereia do mar. Pende de osso, laços e fitas. Pra dona Janaína que é moça bonita. É moça bonita. Café na cama eu gosto. Com suco de laranja. Mamão. E um fino em cima da mesa. E amanhã... Deu. Baldasso. Diego de Leão Vieira. Que hoje me emocionei com meu filho de 7 anos me mandando fotos da TV de casa. Vendo a chegada do Boé no canal do Balda. Ele é fã deste canal. Um abraço para o Vicente. E esse ano tem que vir o primeiro título dele. Que legal isso. Abraço para o Vicente. 7 anos. O Vicente estava acompanhando no canal do Baldasso. Estamos trazendo a nova geração para nós aí, Monique. Nós vamos estar velho. Vamos estar velho. Essa gurizada vai estar tudo nos assistindo. E estava no mercado agora há pouco também. E aí o Sérgio estava lá. Tirou foto comigo. Mandou para o filho dele que acompanha também. Depois me mostrou a reação dele lá. Muito legal. Vai um abraço. Ontem cheguei na natação. O moço lá da portaria. Mas eu te conheço. E às vezes acontece muito isso. Que o pessoal fica assim. Não, eu acho que eu te conheço. Teu rosto não me é estranho. Deve pensar. Não, mas não é, né? Daí fica assim. Muito engraçado isso também. Um abraço aí para todo mundo que sempre nos acompanha. E quando vê na rua, fala com a gente mesmo. Fala com a gente. De verdade. De vez em quando eu noto que o povo fica assim, ó. Eles ficam olhando e não falam às vezes, sabe? Pode falar, pode falar. Olha a pergunta da Ana ali. Tem uma pergunta muito interessante da Ana aí. Cadê a Ana? Ana. Ah, Carpouza, aqui no Superchat. Quantos jogadores do Inter já vestiram a camisa de suas seleções? Temos uma seleção sul-americana. Vamos lá. Rocher, seleção uruguaia. Mercado, seleção argentina. O Bustos jogou base da seleção argentina. Arangue, seleção chilena. Valência, seleção equatoriana. Borré, seleção colombiana. E eu não sei se o Alário não jogou na base da seleção argentina também. É muito jogador que já passou por seleção. É muito jogador que já passou por seleção. Robert Renan, seleção brasileira, né? Robert Renan, seleção brasileira. O Fonte está esclarecendo aqui, Valdar, sobre essa questão da janela. Do dia 1º de abril até o dia 19 de abril, abre uma mini janela para quem jogou estadual. Dá para contratar nessa data ainda. Para quem jogou estadual em outros estados? Ah, então o Thiago Maia pode ter uma janela depois. Põe o Fontes no ar. Põe o Fontes no ar. Entra aí, Fontes. Entra aí, Fontes. Entra aí e explica para nós, Fontes. Explica para nós. Vai. Pedir para ele entrar aqui. Ele já está acompanhando. O Paulo Ricardo aqui, Baldaça, agora sou membro, faz sorteio de camisas. Na jornada. Toda jornada. Toda jornada. Toda jornada a gente sorteia uma camisa. Hugo Malho também já foi da seleção espanhola. Vai. O José Lucas de Nada aqui, vai trabalhar? Borré, chegou para trabalhar? Ele vai trabalhar, Luquinhas. Ele vai trabalhar. Guilherme Gonçalves. Balda, não vi se já comentaram, mas a CBF liberou nove estrangeiros na súmula. Será que facilita a busca pela lateral esquerda? Facilita. O Jairo falou sobre isso. Facilita, sim. Até porque nós temos nove hoje, mas o Depena está indo embora. O Leandro aqui. Boa noite, Balmô. Já tem ingressos para Brasília? Me disseram que estavam comercializando lá já. Alguém disse hoje na live que estavam comercializando lá já. Bruno, em uma final de Sula ou Copa em 2024, você iria no Beira? Ah, cara. Eu tenho uma equipe gigantesca que todo mundo transmite os jogos do Beira Rio. Eu estou velho, cara. Eu não tenho mais ver jogo de pé. Eu quero ver jogo do Inter em casa. Eu quero ver em casa. O Geduz, o... O Bobagé. O Bobagé. O Bobagé. O Bobagé falando dos gols do Borré nos últimos cinco anos. Mas aí eu te pergunto, Baldacinho. O Diego Costa, tem quantos mesmo? Borré é muito mais decisivo. Evidente que o Borré é muito mais decisivo. Evidente que o Borré é muito mais decisivo. Começou a tua grande obra? Começou a tua grande reforma? Começou a tua grande construção? Então tu vai prestar atenção no baldácio porque para construir e para reformar, JR Cimento é o lugar. Um gol de placa? Melhor que fechar um brinquedos bom. A JR Cimento é a maior distribuidora de material de construção no sul do Brasil. Aqui tem tudo o que tu precisa para chegar de líder. Ferro, aço, cimento, tubos e conexões. A JR Cimento também possui indústria própria. De corte e dobra, telas e treliças. Faça agora, não deixe para depois. 3, 3, 15, 22, 22. Então tá bom, querido. Abraço. Maravilha. Vambora, Monique. A galera em nome de Zacelis. Vamos lá. Seguindo aqui. O Douglas Maciel. Baldacinho, quando o JB assume que é nosso, igual o Vaguinha? Tá na hora, né? Tá na hora de ele assumir. Aqui o Antônio Lima Baldacinho. Exatamente isso, levar o Borré para o BR, B19. O Fontes, o Fontes. Coloca o Fontes no ar para tu fazer teu pit stop aí. Cadê o Fontes? Ele disse que já já entra. Tá bem. Já já entra aqui. O Gedeon Santos. Hoje troquei de sócio campeão do mundo para uma cadeira alocada. Garantir em todos os jogos. Esse ano tem caneco. Bal, a gente estava junto em 92 até na evasão. Ele está contigo ali na fotinho, ó. Muito legal, Gedeon. Um abraço para ti, querido. Estávamos juntos. Estávamos juntos no quê? Na invasão? Na invasão, no campo? Foi em 91 que eu invadi. Em 92 ele deve ter invadido na final da Copa do Brasil. Essa eu não invadi. Eu invadi em 91. O Adriano Pejota aumentou a exigência para o Cudê com esse elenco? Porra! O Cudê agora é tudo com o Cudê, velho. Agora é tudo com o Cudê. A responsabilidade é toda dele. Vamos combinar. Ele é obrigado a fazer esse time funcionar e ganhar títulos. Baldassi, a gente tem o Jairo também que pode falar sobre essa questão dos ingressos e também sobre isso que eu ia perguntar para o Fontes. Pode ser. Vamos lá. Oi, Jairinho. Oi. Ô, Jairo, o Fontes estava dizendo que, na verdade, tem uma mini janela para inscrição de quem vem de outros regionais para cá. Não entendi nada disso aí. Como é que é isso? É que ano passado, tu te lembra que o Água Santa teve problema, que estava fechando a janela e na final do Campeonato Paulista, ou ele vendia os jogadores antes da final do Campeonato Paulista, ou os jogadores ficavam desempregados depois, porque o Água Santa não seguiria, né? Então, o Água Santa perdeu vários jogadores antes. Então, foi criada uma janela, mini janela, de 1º de abril a 19 de abril, para jogadores que jogaram o Campeonato Estadual. Por exemplo, São Luiz de Juiz. Tem algum jogador de destaque que jogou até a final do Gauchão, o que não vai acontecer porque ele pega o Inter. Então, acabaria ele podendo vender o jogador depois para um clube brasileiro. Então, essa mini janela... Vale para o Thiago Maia, por exemplo. Vale para o Thiago Maia também do Flamengo. Ele poderia vir de 1º a 19 de janeiro, porque ele jogou o Campeonato Carioca. Janeiro, não. Jogou uma partida. De abril, abril. De abril. Porque ele jogou uma partida do Campeonato Carioca. É, então o Thiago Maia não tem a necessidade de ir até amanhã. Mas é que o Thiago Maia não está nem jogando, nem sendo relacionado, né? Seria uma situação que resolveria... É. Ele vir logo, né? Ele também está forçando a barra para vir. Então, é uma mini janela que tem, que ajudaria esses clubes para vender jogadores, não perder jogador no meio do Campeonato. Por exemplo, assim, tu pega um dos destaques hoje do Nova Iguaçu. Se o Nova Iguaçu fecha a janela amanhã, ele teria que vender amanhã o jogador e perderia as semifinais do Campeonato Carioca. Nova Iguaçu, que confirmou o jogo em Brasília. A CBF, não. Está aí, já tem... Diz que até ingressos já estão vendendo. Eu pesquisei hoje de tarde, Baldassi, não achei, de verdade. Eu pesquisei em tudo que foi site, ingressos à venda e não achei. Eu já sei a logística do Inter, onde o Inter fica em Brasília, tudo... Tá, nós tomamos no Toba, né? Nós compramos uma passagem para o Rio de Janeiro, agora o jogo é em Brasília. Nós fudemos, desculpa o termo aí. Não muito, porque o jogo, a passagem do Rio, vou conseguir trocar para um jogo lá em julho, para gastar menos numa troca, que vai ser muito mais barato. Mas Brasília está tendo um congresso de universidades latino-americano. Ou seja, a passagem está caríssima. A passagem que eu paguei para Brasília esses tempos, R$ 1.500 e de volta, está na faixa de R$ 6.000 e de volta. Tá, e quanto é que tu já comprou a nossa? Não, eu estava reservando e chorando ali na frente do computador. Pelo amor de Deus, tu não vai me dar R$ 6.000 e eu uso ovo, me consegue mais barato isso aí, pelo amor de Deus. Não, tem mais barato, eu já consegui R$ 5.900. Aham, tá bom. Tá bem, Jair? A Monique já voltou aí ou não? Ainda não, Monique, tá ali. Mas eu estou contigo, eu posso ler os recados para ti, querido. Então, lê os recados para mim. Eu não sei o que foi ao ar, mas vamos lá. Roberto Lima mandou aqui... Monique, foi fazer o pit stop? Bexiga floxa, né? Vamos lá. Mandou um superchat de R$ 2,00 sem recado. Tem mais um aqui do Osmar Brito Lima Dias, o patrono do canal. O lado bom do Bagé é tentar comparar Borré com Diego Costa, que pelo menos começaram a falar de futebol na curva da Freeway com a 4-4-8. Na curva da Freeway com a 4-4-8, eu acho fantástico. Vamos embora aqui. O Christian Rocha. JB é tão colorado quanto o Mau Lixo. Digo, Maurício Saraiva. Pior que os dois são colorados mesmo. Vamos embora. Eu não opino. Deixa eu ver aqui. Bustos e Alar e Robert Renan foi seleção principal. José Lucas de nada. Bom, o Robert Renan não foi sua seleção de base. Ele já teve convocado a seleção principal. Quando? Acho que não, hein? Acho que não. Não chegou a jogar na principal. Só na base. Só de base. Tchau, Jairo. Oi, mamãe. Obrigada, Jairo. Olá. Bexiga floxa? Vamos embora. Pá, eu falei para vocês. Eu tinha que ter ido no banheiro, não consegui ir. Estava segurando, não deu mais. Esse do Rafa Bigaton aqui sobre a Copa do Brasil ser em Brasília. Já tinha sido em Brasília. Sim, vai ser em Brasília. Já informamos. Rafael Rosa. Baldasso, Gabriel do Asa, vem. Olha, o Inter monitora, mas não fez nenhum movimento ainda para trazer. Roberto Lima, um abraço. Mandou dois reais para a gente, sem recado. O Colono fala para o Barcelos contratar o Valentim Barco. Aquele? O Inter já uma vez tentou trazer esse cara. Não sei se ele estava bem. Ele foi para o River, né? Não sei como é que ele está agora. O Roberto Lima, novo membro assinante. Abraço. Ricardo Domingues também. Elias Cabreira. Boa. Todo mundo virando membro assinante para concorrer à camiseta no sábado que vem. Aqui o Lucas de Melo, membro há dois meses, acompanhando desde 2018 e agora membro. Tamo junto, Baldasso. Boa, Lucas de Melo. Boa, queridão. Passa rápido, né? Dois meses aí já. O José Lucas aqui, o Robert René é seleção, Balbal. Foi com o Fernando Diniz. Então tá. Então ele foi seleção principal já, então. Então foi seleção principal. Pablito, membro há três meses, estamos orgulhosos do time, é só confirmar no campo. Boa. O Marcelo Rodrigues aqui, Bal, pode me dar os créditos da informação. Eu não lembro agora, mas ele falou de alguma coisa aí que acabou acontecendo, ele tinha me mandado no Instagram também. Vamos lá. O Natão Nascimento, boa tarde, saiu uma notícia no GE que aumentou o limite de estrangeiros no elenco de sete para nove. Medianeira, Paraná, é muito Inter. É exatamente isso, aumentou para nove. Já facilitou a vida do Internacional. Sabe o que vai facilitar a tua vida? O Desco Atacado. Presta atenção no Baldasso aqui. No Desco Atacado é preço baixo a semana inteirinha. Fica comigo aqui que eu vou te falar sobre as ofertas imperdíveis para todas as lojas. Desco, atenção. Café torrado e moído, Bom Jesus, 500 gramas por apenas R$ 10,90. Leite condensado, semideslatado, lavaquita, 395 gramas por apenas R$ 3,49. Arroz branco, tipo 1, Gasparin, 5 quilos por R$ 22,90. Fica apenas R$ 4,58 quilos. Baixa o app Clube Desco no seu celular. Confira no menu, folheto, todas as ofertas, é tudo na palma da sua mão. Desco Atacado, vem para o Desco, vem comprar barato. Olha o Baldasso no Desco Atacado. Eu só faço o meu rancho no Desco Atacado. Vamos lá, boniquinha, mais galera em nome de Zacelis. Vamos lá, vamos lá. O Robert... Robert, eu ia chamar o José de Robert Renan. Bustos e a Lara e o Robert Renan já foi esse aqui, né? Já tinha dito. Ademir Pressoto, membro há 30 meses. Qual competição temos que priorizar? Nenhuma. Jogar todas com a mesma força. Nós temos 18 titulares, irmão. Temos 18 titulares, dá para jogar todas com a mesma força. Adriano Cacel, membro há 38 meses. Se não ganharmos nada esse ano, a culpa é do Cudê. Sim, sim. Com esse time aí, né? Sim, sim. Cudê passa a ter responsabilidade de ganhar título. Agora é tudo com ele. Lucas Germano Zilch. Na minha opinião, o Borré é mais jogador que o Valencia. Acho ele mais decisivo. Manda um abraço para a Candelária. Um abraço para a Candelária. Eu tenho dúvidas, tá? Eu gosto muito do Valencia. Gosto muito do Valencia. Quem é a principal contratação dos últimos tempos do Inter? É o Valencia. É o Valencia. O Borré é maravilhoso. É uma baita contratação. Uma das mais expressivas desse ano do futebol brasileiro. Mas ainda é o Valencia. E desde Forlã, o Valencia é o Mar. O maior é o Forlã. Depois é o Valencia e depois é o Borré. E depois é o Guerreiro. Eldor da Silveira Latosinski. Fala, Balda, Monique e Jairo. Quem de vocês eu irei encontrar em Brasília na semana que vem? Além do Borré, dá-lhe Inter. Sempre na Escuta. Aqui, T. UDI. Qual que é o UDI? Minas. UDI, Minas Gerais. Cara, tu vai encontrar o Jairo Vink aí. Jairo Vink vai estar aí. Gastando seis mil reais numa passagem. Eu vou matar o Jairo. Vamos embora. Uberlândia, Minas Gerais. Por que que UDI é Uberlândia? Não sei. É que nem Curitiba. Eu aprendi não faz muito que Curitiba é CWV. Ai, por causa dos aeroportos. Senhora Shani. Não, até não. Vai. Até não. Gedeão Santos, ônibus, caravana do Baldasso pra final. Cara, se o Inter for a final de alguma dessas competições aí, vai toda a equipe, Curizana. Vai todo mundo. O bonde do Baldasso vai todo mundo. Tô precisando de um pretexto pra viajar. Eu tenho um evento em São Paulo pra ir, que eu fui olhar, tá dois conto uma passagem de avião pra ir a São Paulo. Não é possível. Não é possível dois mil reais pra ir a São Paulo de avião. O Jairo tá pagando seis pra ir pra Brasília. Pelo amor de Deus. Não tem cabimento. Marcelo Araújo Simões, Valentim Barco, foi vendido em dezembro ao Brinton por 10k de euros. Seleção argentina. Esse é impossível vir. É, é. Deão Melo. Baldasso, quais são os seis times do futebol brasileiro com os melhores elencos? Abraço. Inter, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians. E São Paulo. O arquiteto Renato Regner. Cheguei agora. Como está a novela Tiago Maia? E o lateral esquerdo pro lugar do René? Nada ainda? Tiago Maia, a gente imagina que vai ter um desfecho positivo, mas não tem nenhuma novidade. Lateral esquerda, não tem nenhum nome citado neste momento, mas o Inter precisa. Otávio Daniel Monique explica pro Valdasso que a maior contratação da história do Inter foi Nico López. Foi sim, foi. Cauê Piaceta. Referente aos valores roubados do Inter, algo voltará para os cofres? Essa é a grande pergunta. Foram condenados à prisão o Pífero e o Afatato, mas e a grana? Os 18 milhões de reais voltam? Essa é a grande questão. O Marcelo tá dizendo o Flu melhor que o Curica, hein, Balda? O Fluminense melhor elenco que o Corinthians? Pode ser, pode ser. Pessoal, é, tem vários falando aqui. Pode ser, pode ser, pode ser sim. E discordando do Corinthians, discordando do Corinthians. Eu tinha esquecido do Fluminense. É que o desempenho em campo e os resultados pode não ser reflexo do time, né, porque no caso, o Corinthians tem alguns nomes, só não tá jogando nada isso aí, a gente já viu acontecendo em outros momentos, né? É verdade, mas a forma é, mas são nomes expressivos. Uma coisa não tá jogando nada, mas são nomes expressivos, é. É, é isso aí que eu queria dizer. Janta, Lundstock, Baldasso obrigou todos a pintar o fundo de cinza e ele fica no colorido. Isso vai durar até sexta-feira. Se preparem que sexta-feira tudo muda. O João Pereira, Balda, o Maurício Bassi da Seleção Brasileira e o Alampa já foi convocado. Também, todo mundo do Inter já foi pra Seleção. Rafael Miranda, Borré faz melhor a função do Valência ou do Alário? Do Valência. O Borré é atacante que sai da área. É mais Valência. Gente. O Fontes mandou uma foto pra gente no grupo ali, eu tô operacionalizando pra compartilhar aqui. Que baita. Nossa, que foto linda. Eu vou colocar Baldasso aqui na live. Gente do céu, olha a foto, cara. Olha que foto linda. O Inter divulgou essa foto. Tem essa. Opa, não é essa. Essa é linda também. Não, essa é linda também. Mas não merece. Essa é linda também, da chegada do Borré. E agora tem essa outra aí. Que foto lindíssima. Tá aí já? É quando ele tá carregando. Não sei o que tá demorando tanto. Olha a foto. Olha essa foto do Borré. Fazendo a sua continência com beira-rio de fundo. Gente do céu. Que foto mais linda. Que foto mais linda. Borré é nosso. Borré é totalmente nosso. Eu tenho um áudio aqui do César Cidade Dias do ano passado. Eu preciso botar isso no ar. Eu preciso botar isso no ar. Um áudio do César Cidade Dias do ano passado. Então foi, onde é que eu recebi isso? Ah, recebi aqui, ó. Olha o áudio do César Cidade Dias do ano passado no seu canal. Rafael Santos Borré decidiu aceitar a oferta do Grêmio. O atacante deixará o River Plate no dia 30 de junho e será livre. Ele firma contrato com o Grêmio por cinco temporadas. Cinco temporadas. E os seus agentes trabalham apenas pra ressarcir o River Plate. Que aqui ele chama. Ele entra aqui muito forte. E o Grêmio agrega, confirmada essa contratação, um jogador de ponta. Um jogador de ponta sul-americana, um jogador que é centroavante. Um jogador que tem a característica pedida pelo técnico Renato. De um jogador que tem o faro do gol, que faz muitos gols por temporada. E isso é muito importante pra esse momento do Grêmio. Vamos pra abertura. Eu preciso botar a abertura de novo. Noite. Rafael Santos Borré decidiu aceitar a oferta do Grêmio. O atacante deixará o River Plate no dia 30 de junho e será livre. Ele firma contrato com o Grêmio por cinco temporadas. Cara, eu tive uma semereção agora. Ativo na tua vida, Magrão. Olha aqui, ó. Pra mudar tua história na tua vida em casal. Ativo 100% natural. O Baldacinho consome o ativo há oito anos. E ele faz a diferença na minha vida. Agora, ativo, tu toma, ele já faz efeito em seguida no teu organismo. E tu volta a ser o tigrão que tu era. Tu volta a ser o tigrão que tu era com o ativo. Compra uma vez. Depois tu vem me dizer o que aconteceu. Vai no linkzinho que tá aqui na descrição do vídeo. E compra o ativo pra tu ver o que acontece. E eu também quero lembrar pra todo mundo, Munique. Da esquadra Fardamentos. Porque a galera tem seu time de futebol. Bate bola toda semana e tal. Até campeonatos estão pensando em jogar. Só que é o seguinte. O fardamento tá velho, tá feio, tá puído. Vamos ter um fardamento novo da esquadra Fardamentos. A esquadra Fardamentos tem artistas que vão bolar contigo o logo do teu time. O formato da camiseta, as cores. Tu vai ter o fardamento mais lindo de todos. Durabilidade, que o material é muito bom. E uma ótima condição de pagamento. Faz o orçamento agora com a esquadra Fardamentos. Nesse WhatsApp que tá aqui. Chama no WhatsApp. Diz que viu no Baldasso. Já na chamada, tu diz que viu no Baldasso. Porque dizendo que viu no Baldasso, já vai garantir um brinde. Os fardamentos da esquadra Fardamentos são os melhores. Vamos lá, Munique Vilbor. Reta final do nosso... Reta final da minha participação. Baldasso Sunset Show hoje vai até às sete da noite. E vai ter uma loucura com os repórteres aí. Mostrando tudo o que aconteceu no Borré. E mais um monte de coisa. Hoje tem programação pro dia todo. Aqui no canal do Baldasso, né? O Maurício... 36 mil pessoas simultâneas foi o pico da transmissão da chegada do Borré neste canal. A visualização já está em 220 mil pessoas assistiram. Uma audiência de jornada esportiva pra chegada do Borré. Que loucura. Muito obrigado a todos. Maurício Alex Baierli. Esse ano, nós para de se iludir. Vem caneco, timaço. Abraço, Maurício. Omar Brito Lima Dias. Sentença criminal faz coisa julgada no cível. Quando transitar em julgado, não couber mais recurso, o clube tem que pedir o ressarcimento no cível. Mas tem ainda as possibilidades de recursos que eles podem pedir, né? E vão responder em liberdade. Pedro Kaiser. Boa noite. Se entrar em campo contra o Nova Iguaçu, Borré entra pro seleto grupo de jogadores que vestiram as camisas de Inter e Grêmio. Ah não, pera. Pera, 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 pera. Errou. Clóvis Ricardo Pandolfo e Balda, hoje 4 anos e 3 dias de membro VIP. Amo vocês. Tá com a camisa que ganhou aqui no canal, o Clóvis. Um beijo. Boa, queridão. Querido, Clóvis. Boa, queridão. Lindo. Maurício Rodrigues, elenco do Inter tá no mesmo nível do Flamengo? Olha, parecido. Parecido. É que o Flamengo tem uns cavalinhos meio cansados já lá, né? O Jonathan Moustock, membro há 43 meses. Ué, o Inter não era só aquele do Grenal? Segundo o Renato era, né? O Inter não tinha nada pra mudar. Aí, Renato, não chola não. Tatite, Renato. Tatite, Renato. Não chola não. Eduardo Machado, nossa torcida é incomparável. Obrigado pela transmissão, Baldasso. Foi muito lindo. Foi muito lindo. Bota de novo, Munique, eu transmitindo a chegada do avião. Eu e o Jairo. Ai, acabei de tirar pra poder colocar, mas eu já... Vamos lá, vamos compartilhar. Busca a chegada do avião. Aqui, ó. Atenção. Chegada do avião do Borré. Atenção, senhoras e senhores, ali está! Atenção! Rafael Borré está aterrissando no aeroporto Salgado Filho. Aí está! Aí está o voo de Rafael Borré. Agora ele já está oficialmente entre nós. Pela primeira vez na história do jornalismo esportivo, narramos a chegada do avião. Olha ali, paramos o trânsito. Foi uma loucura. Foi uma loucura a transmissão. Realmente foi. Cadê os guri? Cadê os guri? Weber? Jaro, Jaro, Jaro. Faz aí. Aí, todo mundo, todo mundo. Me diz qual é que é. Tem o Valência, o Alário e o Borré. Tchau pra vocês. Vou estar assistindo a você agora. Olha o teu WhatsApp, por favor, depois, com urgência. Vamos ver. Deve ser as tuas passagens custando seis mil reais. Vamos ver. Não, eu consegui reduzir um monte. Vamos ver. E a Kate Owl? Hein, Baldass? Nossa! 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 Que monte! Que monte que ele conseguiu reduzir. Nossa! Meu Deus! Foi quase de graça agora. Que monte que ele reduziu. Meus parabéns. O Jaro vai... De seis conto passou pra cinco e meio. Parabéns. Não, cara. Quatro e novecentos. Quatro e novecentos. Cortou o almoço. Cortou o almoço, do Jaro. É só ir por pelota, Jaro. Não tem refeição por tirar. Vai de carro, Jaro. Vai de carro. São quarenta horas. Pelo amor de Deus. Que tufo do Toba, hein? Por favor. Não, mas o detalhe é que a gente não perdeu o anterior. Nós vamos usar numa outra passagem. Então, cara, o rombo não é tão grande. É muito grande. Quem puder nos ajudar no superchat aí com cinco mil reais. Manda superchat. Você quer que o canal do Baldassio esteja em Brasília, acompanhando a Copa do Brasil? Mande superchat, porque a coisa apertou. O Jaro inventou de levar esse jogo pra Brasília e nos ferrou aí. Eu voto no Jairo Vink de ônibus pra Brasília. Eu acho que seria mais... Não, o Lucas Fontes é o cara do ônibus, né? Lucas Fontes é o cara do ônibus. Dois dias sem o ônibus. Posso ir, posso ir. Igual o filme do Faraes de Caboclo. O filme não é a música do Faraes de Caboclo, né? Isso, né? A do Weber tem um golpe, Baldassio. Ele falou, vamos de ônibus, aí sobra dinheiro pra mim comprar essa outra coisa aqui que o Baldassio não quer que eu compre. É, o Jairo com as passagens de 6 mil e o Weber querendo o equipamento de 15 mil. Meus parabéns a todos vocês, né? Eu sou o único que economiza aqui. Eu sou muito econômica também. Parabéns. Vamos parar de falar e vamos falar de ganhar então, Baldassio, porque eu quero trazer aqui as odds de Botafogo e Red Bull Bragantino amanhã. Vitória do Botafogo, Copa Libertadores, pô. Vitória do Botafogo pagando 2, empate 3,5 e vitória do Bragantino pagando 3,8. Bragantino 1 a 0. Eu vou de 2 a 0, Botafogo, dois gols do Tiquinho, Monique. Eu ando acertando os palpites, eu tenho que pensar bem nos dois últimos jogos do Inter. Não passei tão perto do Bayern e Lazio ali, mas eu acho que o Botafogo vai vencer esse jogo. Eu vou de 2 a 1, Botafogo. Esse jogo é em Botafogo. É em Botafogo. 1 a 0, Botafogo. Jairo. Botafogo e quem? Desculpa, eu tava falando com a chefe do financeiro do canal, que já tava me xingando aqui. Red Bull Bragantino. E Botafogo pela Copa Libertadores da América? Isso mesmo. É 12 a 2. Pro Botafogo. Botafogo, Botafogo, o Tiquinho vai virar Ticão. Tchau pra vocês. Tchau, Baldasso. Tchau, Baldasso. Tchau, Monique também. E vamos embora com o Baldasso Sunset Show, aqui diretamente do canal do Baldasso. Cara, eu já quero trazer logo de cara esse aqui, ó. Olha que maravilha. Esse jogo me engravidar, será tudo o que eu queria. Cara, olha que foto linda, espetacular, maravilhosa. Incrível. Cara, não tem o que falar. Vou colocar um pouquinho mais aqui da chegada do Rafael Borré. Ô, Lucas Fontes, uma loucura lá, né? Ah, cara, uma loucura. Eu vou te falar. Cerca de 3 mil torcedores, né? Infelizmente. Infelizmente, acho que não foi bem organizado. Acho que poderia ter sido bem melhor organizado. Acho que poderia ter feito um isolamento melhor pro Rafael Borré. Inclusive, ter chegado perto do torcedor. Teve um incidente do sinalizador que acabou incendiando a mata ali. Mas deu pro Rafael Borré receber esse carinho todo, né? Deu pro Rafael Borré conhecer a torcida colorada. Cerca de 3 mil torcedores que pararam a Avenida da Sertório, né? Pararam a Avenida da Sertório, literalmente. E o Borré chegou muito feliz. Chegou emocionado. Tanto ele como a esposa dele também estavam muito impactados com a festa da torcida colorada. Ele recebeu todas as torcidas organizadas, tirou fotos, bateu a continência. E deu pra ele perceber a energia do que é o futebol sul-americano, né? Que o Borré falou ali no áudio, né? Pro presidente Barcelos, que tava sentindo falta. La passion de futebol que só se vive em América. Exatamente. Cara, que loucura. Jairo Wink, como foi acompanhar a chegada do voo do Borré e... Cara... O que que deu na cabeça? Que baita contratação. Até espirrei, cara. Até espirrei. Gente, tanta emoção. Cara, eu tava fazendo a live com vocês aqui. Eu tava fazendo a live com vocês aqui. Eu pensei, o que que eu podia fazer pra ajudar os guri? E aí eu... Pô, pro aeroporto. Pum. Só que eu não ia pro aeroporto. Eu ia pra um lugar aqui perto que eu ia ficar num lugar onde ia passar o avião. Eu pensei, não, eu vou até o aeroporto. Eu levei cinco minutos até o aeroporto. Eu voei as tranças. Jairo, mora pertinho, né? Moro pertinho, né? E aí fui pro aeroporto e resolvi fazer essa chegada do ônibus, que era um troço que ninguém ia fazer. Aí eu pensei... Muito boa sacada. A gente tem que fazer o que ninguém faz. Na concorrência, no impossível, é mais... Só os bons estão, né? Então nós estávamos lá. Não tínhamos concorrência. Não que os outros sejam ruins. Não que eu dizei isso, pelo amor de Deus. Mas é que eu disse... A minha sacada foi essa, né, cara? Não, loucura, loucura. Ah, e saudar também. Eu acho que a gente se virou muito bem lá, porque vamos lá. Essa imagem que a gente está colocando agora é uma imagem do João Dio. Porque ao vivo, a gente tinha pouquíssimas condições de entrar ao vivo, porque eram mais de 3 mil torcedores juntos. A gente sabe a qualidade do 4G aqui em Porto Alegre. Quando tem um grande ajuntamento de pessoas, a internet realmente fica inviabilizada. Então o João Dio, né, eu falei... Cara, vamos gravar para a gente ter imagens com qualidade. E acho que a gente conseguiu pegar tudo, né? Todos os detalhes a respeito da chegada do Borré. Cara, magnífico mesmo. Sensacional o trabalho. Vou puxar uma sardinha para o meu assado ali também. Teve uma troca de estúdio ali que a gente estava fazendo debate raiz. A gente já pegou a mesa, que geralmente a Monique fica para ler os comentários. Em 5 minutos já teve essa troca. Cara, a gente arrebentou logo de cara na audiência. Um abraço para todo mundo que estava acompanhando. Com 15 minutos de transmissão, já era a transmissão com maior audiência entre todas que estavam recepcionando o Rafael Borré. Isso fala muito não só sobre o nosso trabalho, mas também sobre o engajamento da torcida colorada junto. E assim, eu vou dizer, tá... Tão bonito quanto a recepção do Borré, foi isso aqui depois. Tu estava no Bourbon, Fontes? Como é que foi essa questão? Essa festa aí eu não peguei, porque eu almocei antes. Eu cheguei bem cedo lá no mercado, né? Na verdade, o shopping, né? E almocei. Essa festa eu não cheguei a pegar. Eu acho que ela foi um pouco mais perto, né? Da chegada. Ou após. Eu acho que foi após. Foi após, foi após. É, foi após ali o Borré e, cara, tava cerca de 3 mil torcedores invadiram o Bourbon, invadiram o acertório, a EPTC ficou maluca. Depois, pra viabilizar o trânsito novamente, foi um trabalhão. Eu tive que esperar quase uma hora pelo Uber. Então, né? Dada a festa, né? Por isso que eu falo, cara. Eu acho que as pessoas, elas precisam se sensibilizar, entender quando essas coisas acontecem. Pô, o Borré tá pra chegar há três meses. Arruma o teu microfone aí, Fontes, pra ficar mais perto da boca e não parecer que tá no ambiente. Me vinguei, cara. Que delícia! Acho que tanto o Internacional como o Segurança do Aeroporto, EPTC, todos deveriam ter se organizado melhor. Porque muita gente chegou vinda de longe e nem conseguiu ver o Borré. Então, acho que deveria ter feito um isolamento melhor, pra que o Rafael Borré pudesse chegar mais perto do torcedor, com mais calma, com mais tranquilidade. Mas, enfim, as pessoas, infelizmente, não pensam nisso, né? Eu tava refletindo, assim, e eu vi até um comentário nas redes sociais do pessoal falando assim, por mais que seja legal essa recepção no aeroporto e tudo mais. Mas, cara, a coisa mais sensacional já feita foi aquela recepção do Enervalência, um evento feito no Gigantinho. Eu acho que aquilo poderia se repetir, mas, cara, foi muito bonito, né, Fontes? Foi muito bonito, cara, acertório, praticamente tomada de torcedores. É, tomada. Três mil torcedores, é absurdo. Duas horas da tarde. Duas horas da tarde, numa terça-feira. Imagina se fosse isso. Se fosse às sete, às oito, teria muito mais, né? Tudo isso pra essa imagem aqui. Cara, quantas vezes vocês acham que a gente vai ver essa imagem no Beira-Rio depois de uma comemoração de gol? Jairo Vink deve pensar já umas trezentas, né? Não, não vai ser. Não, vamos exagerar também, né? Vamos esperar que o cara faça o quê? Quantos gols num ano? Não vamos ser lunático, né? Quantas partidas tem no ano do Internacional? Vamos botar umas cinquenta partidas até o final do ano, exagerando cinquenta partidas. Ele não vai jogar todas. Vamos dizer que ele joga quarenta. Então, no máximo, noventa gols. Que beleza, cara. Que beleza. Outra mídia que eu queria trazer aqui pra gente, cara, é o pessoal que encontrou o Borré no avião antes de embarcar pra... Pra... Pra Porto Alegre. Com o Boré! Cara, esse... O Boré sempre me pega, cara. Sempre me pega. Que loucura, cara. Que loucura essa contratação, hein, Jairo? É... É outro patamar. A gente fala de outro nível de time agora. Fiquei... Tô meio ativo. Fiquei pau durasso quando vi esses jogadores chegando no Inter. Sério. Eu tô possuído hoje. Cara, não é só de Borré que vive o Inter, né, Lucas Fontes? Hoje a gente teve uma notícia envolvendo o limite de estrangeiros que, cara, modifica tudo e o Internacional vai acabar sendo beneficiado com essa medida. Fala aí pra gente. Sim, porque hoje teve uma reunião envolvendo os 20 clubes da Série A e duas votações foram feitas. Uma para a questão do limite de estrangeiros, tá? Que por unanimidade tinha sido 19 a 1. Tinha sido 19 a 1. Mas esse 1... Quem votou contra? Esse 1 depois mudou o voto. Quem que era? O Botafogo. O Botafogo tinha votado contra o limite de estrangeiros. E aí depois eles mudaram o voto e foram com unanimidade. Ficou 20 a 0. Todos os clubes da Série A concordaram com o aumento do limite de estrangeiros, tá? Isso vai pra 9. Ou seja, o Inter pode até contratar jogadores estrangeiros. Uma pena que essa votação ficou dois dias antes do fechamento da janela. Depois vai ter a outra janela que vai reabrir, só que ela vai reabrir só pra jogador que jogou estadual. E depois reabre só em junho. Mas enfim, o Inter poderá contratar mais estrangeiros, poderá ter 9 estrangeiros no seu elenco. E pode até ter mais, porque são 9 na súmula, né? Hoje, no cálculo, o Inter tem 9. Claro, o de pena tá numa lista de dispensa. Mas, Jairo Vink, daria pra pensar já num próximo estrangeiro? Talvez um lateral esquerdo? Talvez um primeiro volante? Messi não faria lateral esquerda? Ele nunca fez na carreira. Tem como pesquisar? Ah, eu acho mais fácil Messi jogar na lateral direita do que na esquerda, mas tudo bem. Cara, tem que buscar um lateral e pode ser estrangeiro. Eu acho que abriu uma situação muito importante pro Inter. É um mercado sul-americano, é um mercado interessante. O Eduardo Cudê conhece bem o mercado sul-americano e poderia indicar um jogador. Sei lá, cara. Aqui o Gui Neves falou 9 por jogo ou o titular é 9 por jogo, na súmula. Assinando. Deixa eu ler alguns recados aqui em nome de Isacelis. Antônio Lopes. Boa tarde, vocês não acham que o Inter tá formando um time como o Flamengo formou em 2019 e ganhou quase tudo que disputou? Cara, o Flamengo, eu não sei se vocês se lembram, foi um processo... Não foi da noite pro dia que aquele time do Flamengo foi montado. Eles fizeram uma grande contratação em 2015 ou 2016, não lembro agora, que foi o Diego Ribas, que foi a contratação de virada de chave do Flamengo, porque o Flamengo vivia... Cara, o Flamengo tinha times horrorosos, sabe? E aí veio essa virada de chave com o Diego Ribas, depois eles conseguem Everton Ribeiro, depois eles tiram a rascaeta do Cruzeiro, da toda aquela treta. Eles aproveitam que o período que o Gabigol tava no Santos e contratam ele, trazem também o Bruno Henrique. Então, assim, foi montado de pouco, pouco a pouco, aquele time, aquele grande elenco do Flamengo de 2019 foi montado. E o Inter, se tu for ver, é a mesma coisa, cara. O Inter, a gente tem aquela janela da guerra, da guerra da Ucrânia, que, por exemplo, tem o Vanderson, que hoje é titular, tem o Bussos não foi da janela da guerra, mas foi naquele período que o Inter contratou, o Gabriel Mercado lá atrás, o Vitão, que veio aproveitando da janela da guerra. Depois tem aquela grande janela do Barcelos, que ele contrata o Rocher, a Arangues. A Arangues vem antes, é claro, mas também o Ener Valencia, que consegue trazer na metade do ano. E agora é essa outra janela. Então, é um acúmulo de janelas que fazem com que o Inter monte um grande time que dá pra gente pensar, sim, em ser campeão brasileiro, né, Jair? Cara, o Internacional tem uma situação, tem uma situação importante pra ser campeão brasileiro, que é... Só um pouquinho, eu tô falando com a Loma, querida. Que tem um elenco pra ser campeão brasileiro, o Inter não tem um time bom, o Inter tem um elenco pra ser campeão brasileiro. E Campeonato Brasileiro tu ganha com um elenco, tu não ganha com 11 jogadores, não tem time que ganha o Campeonato Brasileiro com 11 jogadores. A gente viu um time ajustado ano passado, que era o Botafogo, ajustado, e tinha 11 jogadores. Mexeu o treinador e não conseguiu mais se ajustar e perder um título ganho. A gente viu situações do Inter tendo que pagar um milhão de reais, um arrozeiro, pagar um milhão de reais, o da soja lá, para ter um lateral direito, porque não tinha um reserva qualificado pro Rodinei. Então a gente vê como é importante tu ter 16, 17, 18 jogadores para compor um grupo de futebol. E o Inter tá certo no que tá fazendo, investindo. É obsessão. Um diretor do Inter me disse uma frase, Weber Fontes, lá atrás, eu tenho a frase salva no meu celular, eu não vou dar o nome dele. Quando terminou a eleição, ele é uma relação que eu tenho de muita amizade, inclusive ele falou assim, ó, nós vamos entregar um sonho pro torcedor colorado. Tu tá preparado, Jairo? Eu, tá bom. Natanael, né? E aí, e os caras entregaram um sonho pro torcedor. Cara, quem não sonha, quem não tá empolgadasso com essas contratações de Alari, o Borré, Fernando, talvez o Thiago Maia, o Robert Renan, cara, é só jogador que não tem um jogador que a gente diga assim, ó, é, não foi legal. Deu certo aonde? E a gente conseguiu dar trabalho pra vários matemáticos e pesquisadores de YouTube e de Instagram e de Google. Porque agora eles começaram assim, ó, ah, estão falando que o Borré joga muito, fez tantos gols em 17 anos. Meu, os caras sangraram demais. Eles estão sofrendo com o que o Inter tá montando. O Internacional tem um baita time de futebol, um time, um elenco muito forte, e se bobear, a gente vai comemorar o título comendo uma maionese em Arapiraca. Junto com o Michael Jackson. Tu acena com a gente, Fandos. Ah, cara, o Inter é favoritaço, cara, o Inter é favoritaço, tá montando o time elenco, a gente tava discutindo ontem a questão de quem vai sair pra entrar o Borré, vai sair Maurício, vai sair Wander, se eu vim com uma ideia que eu confesso, eu não parece que é esdrúxula de tirar o Arangues do time, mas olha só, olha quem a gente tá pensando em tirar do time, porque pra ser campeão brasileiro tu tem que ter elenco, então tu tem que ter caras bons no banco de reservas, e o Inter tá montando talvez o melhor elenco da sua história, tô fazendo uma frase forte aqui, hein, talvez o melhor elenco da sua história, porque eu não lembro do banco de reservas de 2000, a gente podia até fazer esse mano a mano uma hora. Olha aí, agora o Weber se arrepiou. O banco de reservas de 2006 pro banco de reservas atual. Não, mas 2006 era um baita, mas eu vou dizer um negócio pra ti, o 2006 era um time tão forte que o Inter acabou campeão da América e perdeu quatro jogadores pro Mundial e mesmo assim foi campeão do mundo, tão forte que era aquele elenco. Perdeu o Renteria também, machucado antes. O Stinga foi embora em 2006, o Sobs foi embora depois da Libertadores de 2006, né, então meu, o Inter era um baita elenco também, e um time montado, esse time tem tanta mão, esse time do Inter de 2006. Temos o Muricy, que começou essa engrenagem, o Abel assumiu e deu dinâmica essa engrenagem, o Fernando Carvalho era um conhecedor profundo do futebol brasileiro, e um detalhe, tem reza a lenda que quem ajudou o Fernando Carvalho também é o Fabio Koffe, dava muitas dicas pra Fernando Carvalho quando era do Clube dos 13, reza essa lenda no futebol, né, a gente nunca pegou a confirmação, mas, cara, é, eu tô, eu tô, eu não sei, cara, eu parei de beber, porque eu vou beber só no final do ano. A frase que eu fiz aqui em relação ao elenco, tá, time acho que não, time, time, acho que precisa jogar ainda pra provar, mas elenco, tem um detalhe, tá, que eu tô lembrando vocês, e até é bom no fato da gente comparar 2006, 2010 e outros anos, cara, são cinco substituições, são cinco substituições, não é mais três, então, por exemplo, hoje, ou melhor, de 2020 pra cá, desde que começou a pandemia, os grandes elencos são valorizados, porque, por exemplo, cara, tu tem cinco substituições, não é mais três, e eu não sei se vocês perceberam isso no ano passado, mas muitas das vezes que o Kudê tinha Campanhar, ou tinha Depena, tinha Luiz Adriano no banco, o Kudê relutava em fazer trocas, o Kudê, assim, às vezes fazia três, fazia uma quarta no final do jogo, algumas vezes fazia cinco, mas relutava, é, ano passado, exatamente. E quando fazia, errava, né, porque... É, quando fazia, errava, tanto que o Jairo cornetiava o Kudê, toda coletiva, mas, cara, agora não, agora o Kudê... Agora não tem como errar, né, agora não tem como errar. Agora, cara, assim, o Ener Valência, errou um, dois gols, o Ener Valência não tá legal, o Ener Valência sentiu a coxa, cara, chamou o Lário, chamou o Lário pra resolver, sabe? É esse o nível que tá o elenco, sem contar que, é claro, é muito jogo, vai ter gente se desgastando, vai ter jogo que o Arangues vai sentir alguma coisa e vai entrar o Bruno Henrique, tem muito jogador com uma idade avançada, então... Ai, ai, ai... Ei, Beber, bata aquele comentário aí, que eu acho que é do... Qual? Do co-irmão, co-irmão, eu separei lá um do co-irmão. Qual? Tu é o último lá, esses três nunca viram o Inter ser campeão brasileiro. A gente viu o Inter ser campeão mundial, tu nunca viu teu time ser campeão mundial. Desculpa, desculpa, não chora, se for chorar, deita em posição fetal. O Alisson da Silveira aqui, ó, vocês repararam que durante a recepção do Borreto, a torcida colocou fogo no mato... Calma... Mas conta pra gente, ô Fontes, eu fiquei curioso, esse lance dos sinalizadores ali. É, e na real isso acabou atrapalhando a recepção, porque a Brigada Militar acabou, por conta disso, não permitindo que o Borré chegasse mais perto do torcedor. Tem uma parte ali do lado, ali do portão 8, que é uma mata que passa até uma valeta ali. E aí a torcida acabou jogando o sinalizador e o fogo acabou pegando naquela mata ali, né, e acabou se alastrando, né, gerando uma fumaça bastante significativa. E aí o Corpo de Bombeiros teve que chegar ali pra fazer, né, o seu trabalho e tal, né, e em questão de apagar o fogo. Isso acabou até atrapalhando a chegada do Rafael Borré, porque havia uma expectativa do Borré chegar próximo do torcedor, ficar um pouco mais de tempo ali. E aí a Brigada Militar, por segurança e também por esse fato, acabou não deixando o Borré ficar tão perto do torcedor. Eu acho que tem uma das imagens que mostra que o... É, bem do ladinho, aquela mata ali, ó. Ali, ó, ali, ó, a fumaceira. Cara, rapaziada, se passou um pouco, se passou um pouco. A gente vê o tamanho da contratação do Borré e das outras contratações que o Inter fez, a gente vê por um detalhe, um único detalhe, que tá aqui com a gente hoje. Tem uma penca de torcedor do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras e do Grêmio. Por que que eles estão aqui? Sentiram, né? E um abraço aí para o torcedor do Corinthians, que eu gosto muito do Corinthians. Um abraço para o Yuri Alberto, colhador. Um abraço para o Mano Menezes, que conseguiu desclassificar o... Se bem que tu gosta do português que tá lá, né, Gério? Eu tô apaixonado por aquele... Cara, esse português... Não, esse treinador do Corinthians tem um detalhe que me chama a atenção, que eu vou dizer um negócio. Eu participei da coletiva... Ele é bonito, muito bonito. Eu participei da coletiva desse treinador do Corinthians. É um cara extremamente inteligente. É um cara que conhece futebol, esclarecido. Cara, eu gostei muito desse treinador que o Corinthians contratou. Não para o Corinthians, não importa. Mas quando eu vi ele no Cuiabá, eu achei um baita treinador. Eu fiquei olhando a coletiva dele, que jogou o Inter e o Cuiabá. O Inter ganhou do Cuiabá. Eu fiquei 20 minutos olhando a coletiva dele e pensando... Que baita cara, meu. Que treinador. Gostei da entrevista dele, entendeu? E eu acho que um treinador que vai dar muita alegria no Brasil... Talvez dê para o Corinthians também. Quando for para o Flamengo, né? Quando for para o Flamengo, a gente tem... O Corinthians a gente tem a nossa berrinha, mas a gente gosta dos Corinthians, né? Já ganhamos um título nos Corinthians aqui na Beira Rio, né? É verdade, 76. A gente tem aqui mais alguns superchats. O Rafael Rosa. Momento épico hoje. Rafael Borré com transmissão ao vivo do Jairo Borré. O Jairo está se recuperando aí. Cara, eu nem o Baldasso entendeu. Eu não sei o que o Baldasso falou depois quando eu falei. Foi aqui ou foi com o Jairo? Até travou, não. Acho que foi só o Jairo. Acho que o Jairo arrumou uma desculpinha para ir para o banheiro. Deu uma travada no Jairo. Arrumou uma desculpinha para ir para o banheiro. Olha a cara que travou o Jairo. Tem uma de... Voltou. Voltou. O Jairo foi no banheiro se morrar. Voltou todo errado, mas voltou. Virou membro assinante aqui do canal. O Otávio Monteiro. 40 mil no Berahil sábado. Apresentem Borré. Direção Boa Noite, turma. Tu tem alguma previsão de público? O Inter já trouxe ela, Alphonse? Ah, boa pauta. Vou perguntar. Vou perguntar. Vamos ver se consigo a resposta ainda antes do final do Sunset. Cara, sabe o que seria legal, tá? Sabe o que seria legal? Não, não deixa só o Borré no camarotezinho ali. Eu acho que assim, sabe aquela volta olímpica que fala... Cara, eu acho que tem que encher o Berahil, né, Weber? Tem que encher o Berahil. Tem que encher o Berahil. O que tu acha, Jairo? Inclusive tem promoção, tá? Tem promoção para mulheres. Porque o dia da mulher é... Domingo ou sábado? Oito. Ah, agora... Oito. Oito é? É sexta, sexta. É, mas vai ter promoção para mulheres. Eu já passo direitinho aqui qual vai ser a promoção. O que tu acha, Jairo? Fazer mais uma apresentação do Borré? Fazer ele rodar toda... Fazer a volta olímpica ali, tipo criança colorada, assim. Não, 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 não. O Borré já foi apresentado hoje, vai ter coletiva. Deu, deu. Agora vamos trabalhar o futebol de uma forma séria. Agora ele se bota a treinar e entrega em campo. Então é isso aí, não adianta, não podemos também tratar... Eu acho que dá até para maquiar ele e botar como algum outro jogador ali, assinar a sua... Não, para, meu, para de inventar moeda, como diz. Vamos deixar o Borré trabalhar, treinar bastante, que ele vá no jogo com a família, conheça o Beira Rio, que seja recepcionado por 40 mil colorados e a gente se classifica a semifinal. A gente tem que... Agora uma coisa assim, vamos ser sinceros. Chegou hoje, festa da torcida bacana, amanhã tem apresentação no CD, Parque Gigante, show bacana. Agora é jogo decisivo, sábado, diante do São Luís, sem festa. Jogo decisivo. O Inter tem jogo decisivo quarta, sábado, o Inter tem jogo decisivo quarta em Brasília. O Internacional tem vários jogos decisivos. Não vamos fazer festa, por favor, Weber, vamos ganhar. E... Inter e Caxias na final do Galchão. O... não, 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 vai ser Inter e Brasil de Pelotas. Aqui, ó. Em alusão ao Dia da Mulher, o Clube do Povo preparou ações para as coloradas. No confronto contra a equipe de Juiz, cada sócia poderá comprar ingresso para acompanhante com 50% de desconto sobre o valor de inteira, utilizando o cupom que será enviado por e-mail. E também estará disponível junto ao Mundo Colorados. Tá aí, viu? Então, portanto, promoção para sócias no sábado. O... cara aqui, ó, o Matheus de Oliveira, que horas é a coletiva? Duas horas. Duas horas da tarde. No Beira Rio. Estarei lá no Beira Rio. Tu vai, hein? O treino é fechado? A cara do Fonte, judiaria, cara. Vai ao Fonte, vai ao Fonte. Não, vai nós dois, vai nós dois. Amanhã eu não posso às duas horas, eu tenho um compromisso inadiável, eu não sabia que tinha coletiva, eu não posso. Tem compromisso com a tampa do vaso. Que bobinho que tu tá, né? Ah, é. O... não, a gente vai ter que ter uma cobertura especial, né? Após o debate raiz ali, a gente já começa com toda a apresentação do Rafael Santos Borré. Olha o Vitor Sabino aqui, ó. Acabou de sair a matéria que aumentou para nove o limite de estrangeiros. Tu trouxe essa informação já algumas vezes aqui no Sunset, né, ô Lucas Fontes? E eu quero... Jairo também. Os dois, todo mundo, cara, que vocês são idênticos, né? O... Sou mais bonito, cara. No que isso afeta o Inter, então, Jairo? O Inter vai em busca de algum estrangeiro? O Inter tem nove estrangeiros no elenco, né? O Inter é o time no Brasil que melhor usa essa regra. O Inter tem nove estrangeiros no elenco. E vai em busca de mais, se precisar. Porque o Internacional foi desenterrar um sapo e achou petróleo. Então, vambora, gurizada. Quem está precisando de dinheiro, chama o Inter. Eu ia fazer um gancho agora, mas eu não tenho dinheiro para advogado, então eu... Não, não vou fazer esse gancho. Mas vamos seguir na pauta aqui, ler alguns recados aqui em nome de Isacelis. O Gui Neves, verdade, teve um jogo que o Vitão foi expulso, mas não tinha quem botar. Eu ainda acho que, zaga, o Inter ainda precisa de alguém. Talvez na lateral esquerda também. Depende de como vai ser usado o Igor Gomes. O Flávio de Souza, aqui, ó. Baldá, seria exagero afirmar que o Jairo Vink seria o Cristiano Ronaldo no meio do jornalismo esportivo? Com certeza. Eu não posso falar, cara. Não posso emitir opinião sobre mim. Eu tento... Isso foi esforçado. Eu discordo. Ele é o Messi. Boa. Muito obrigado, Fontes. Isso é fofo, Fontes. E vamos tocar o terror em Brasília semana que vem. Quem for colorado e estiver em Brasília, nós vamos entrevistar todo mundo que vai no estádio. Porque o lugar de Colorado, semana que vem, é em Brasília. O pessoal de Goiânia. Já tem? Distrito Federal, tá? Já tem? Distrito Federal. São Paulo. Quem puder ir pra Brasília, vá pra Brasília. É um estádio de colorados. A gente não tá aqui desprezando o Nova Iguaçu, pelo amor de Deus. Mas o Nova Iguaçu é um time que não tem torcida. Esse apelo de torcida. Não tem. Se fosse um Vasco, um Flamengo, ia ser diferente a torcida lá. Mas é um estádio pro Inter. Torcida do Inter. A gente tem que transformar o estádio... Mané Garrincha. Mané Garrincha. Para o Nova Iguaçu, é o mandante do jogo. Só que a gente tem que fazer o Nova Iguaçu sentir que não é o mandante. Que o mandante é o Inter. Isso que a gente tem que fazer. O Mané Garrincha é vermelho por dentro, então já ajuda nisso. Não, e Jairo, eu já tenho o pessoal dos consolados de Goiânia. Tá todo mundo já se planejando pra ir. Vão pegar duas horas de viagem, vão ir de Goiânia pra Brasília. Então vai, cara, vai ter uma galera lá. E o canal do Balbaço estará presente. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês, ó. Eu acredito, não quero ser exagerado nem louco. Eu acredito em 20 mil colorados no jogo. 20 mil colorados. É o que eu acredito. Porque Brasília tem muito gaúcho. Muito gaúcho. Goiânia tem os consulados ali perto. É perto Goiânia de Brasília. Rio de Janeiro tem a torcida colorada carioca, que deve baixar. Cara, vai gente de tudo que é lugar pra esse jogo. Eu acredito em 20 mil pessoas nesse jogo. Até porque tem um detalhe importante nessa partida, né, Lucas Weber e Lucas Fontes. Qual? Estreia de Borré. Se o Inter colocar a estreia de Borré... Cara, o Léo Dias que comprou esse jogo tirou a sorte grande, hein? Quem é o Léo Dias? O Léo Dias é... Jornalista? Não, é aquele que fala dos famosos lá. Mas é que ele trabalha no veículo que comprou, no jornal que comprou... Ele é o dono do jornal. Não, não é o dono, mas eu gosto de falar de brincadeira. Informação. Oi, fala aí, Fontes. O Léo Dias não tá mais no Metrópolis. Para de falar, quem? Há muito tempo que saiu. Ah, sério? Informação, tá. Pô, que pena, cara. O que é que de bom que tá lá? Acabei. Acabei com o dia. Acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. O... O Metrópolis. Ah, eu ia falar um negócio, mas é... Esquece. Fala no circuito interno ali. Não, não, não. O Gustavo Veronese diário não pode tocar terror em Brasília, sendo o juiz prende. Se não o juiz prende. Não, cara. A gente fala o tocar terror no nosso meio é entrevistar, fazer a festa com a galera do Inter, que vai estar chegando. É um local diferente. A gente vai fazer o que puder fazer pelo Inter, cara. Infelizmente, esse jogo foi pra Brasília. Eu digo infelizmente pelos custos que Brasília tá. Mas, de um modo geral, as passagens aéreas estão muito caras. Então, só que a gente vai estar lá. E vamos trazer o melhor pra vocês. Vamos falar sobre saídas, ô Fontes, porque no meio da festa, no meio da comemoração, o Inter já se despediu do primeiro, né? E esse primeiro, a gente tem que ter muito carinho com ele, porque aquela taça que o Jairo vim que tá atrás dele, muito é por conta desse cara, né, Fontes? Ah, com certeza. Luiz Adriano, Luiz Adriano, que ele já tava com o seu contrato a se encerrar, tá? Na metade deste ano, o Inter nunca teve interesse em renovar. Ele já tinha se despedido na sexta-feira de todos os seus colegas lá no CT Parque Gigante. E hoje o Inter oficializou a sua rescisão contratual, colocando, inclusive, uma foto do Luiz Adriano, tanto de 2006, como nessa passagem atual, mandando um agradecimento ao Luiz Adriano. Luiz Adriano que, na passagem de 2006, saiu das categorias de bases do Inter e fez aquele gol importantíssimo contra o Alli, né, na semifinal do Mundial de Clubs. Depois foi pra Europa e fez uma grande carreira na Europa, né? É o maior artilheiro da história do Shakhtar Donetsk, que passou pelo Milan. Foi oito gols no jogo de Liga dos Campeões. É o maior artilheiro em uma só partida de Champions League. Acho que não foi oito, foi um pouquinho, foi seis, se eu não me engano, tá? Mas junto com o Haaland e Messi, é o jogador que mais fez gol em uma só partida, tá? E tem até um relato do Luiz Adriano. Quando o Luiz Adriano fez esse jogo da Champions League, que foi Shakhtar, agora não lembro o adversário, foi Shakhtar contra alguém lá e ele fez história, porque naquele momento era só ele e Messi que tinha feito aqueles seis gols numa só partida. no dia seguinte eu trabalhava no Barra Shopping Sul, fez propaganda aqui, azar. Foi cinco gols. Foi cinco, né? Eu trabalhava num shopping e o Luiz Adriano tava no shopping no dia seguinte comprando presentes pro seu filho. Ele viajou da Ucrânia pra Porto Alegre pra visitar seu filho aqui e ele tava numa loja de brinquedos comprando uma informação aleatória aí de uns anos atrás aí e a galera parou pra tirar foto e tudo mais. E o Luiz Adriano tá se despedindo, deve estar indo para o Vitória, tá? Vai assinar contrato por dois anos lá com o Vitória pra jogar o Campeonato Brasileiro desse ano. Quem mais tá de saída, Fontes? Cara, uma galera. Gabriel Barros. Gabriel Barros tá indo pro Atlético Goianiense, hoje ele nem participou do treino, está indo por empréstimo, tá? O Gabriel Barros ainda tem um contrato longo com o Internacional, então o Inter vai deixar o Gabriel Barros jogar uma temporada aí pro Atlético Goianiense. Talvez até traga de volta pra ver se o jogador vai maturar, vai evoluir lá no Atlético Goianiense, até porque aqui ele não teria oportunidade com o técnico Eduardo Cudê. Outro jogador que tá de saída, Taolara. Taolara está indo para o Fortaleza por empréstimo até o final do ano, sem passe fixado, tá? Então o Taolara está indo também por empréstimo para o Fortaleza. O Jairo Vink, esses dois jogadores, Taolara e Gabriel Barros, tem alguma chance de se recuperarem, de voltarem, de irem bem nesses clubes que eles acabaram sendo emprestados e voltar pro Internacional? Pode, pode, obviamente. O Taolara é um ativo do Esporte Clube Internacional e pode ir muito bem lá e voltar e ser reaproveitado, mas vamos dizer que ele encaixa a cabeça no lugar e resolva jogar o seu futebol, que a gente sabe a qualidade ele tem, já demonstrou na base. Pode ser sim uma coisa interessante pro Internacional essa saída dele. O pessoal tá falando aqui, Jairo. Jairo fala sobre a triste saída de Campanharo. Cara, tomar o destorno foi pela comemoração. Só pra avisar, tá? O Luiz Adriano foi anunciado pelo... Foi anunciado, aham. Eles fizeram um videozinho com todas as cidades que o Luiz Adriano jogou. Porto Alegre, Donetsk. Bilão. Cara, eles fizeram um video no tema do GTA Sanandras. Ah, verdade. O somzinho. Só não bota o som aí, só não bota o som. Mas eles mostraram todas as cidades que ele entrou. Enfim, Luiz Adriano é do Vitória. Luiz Adriano e Luan. Que dupla de ataque. É a dupla Lulu, né? A dupla Lulu. Fala pra gente sobre Vitório Pífero. O que aconteceu nesta tarde? Ah, o Vitório Pífero junto com o Pedro Afatato, tá? Os dois foram condenados à prisão, tá? O Vitório Pífero pegou 10 anos de regime fechado. Ainda sobre aquelas questões envolvendo 2015 e 2016, tá? O Vitório Pífero pegou 10 anos de prisão, tá? E o Pedro Afatato pegou 20 anos de prisão. Quero pegar a notícia completa aqui, até pra que a gente também pontue quais foram os artigos que eles pegaram. Até porque tem muita gente perguntando, tá? Tem muita gente perguntando se esse dinheiro que foi, digamos assim, surrupiado, ele vai voltar para os cofres colorados. Porque o esquema teria provocado um rumo de mais de 13 milhões aos cofres colorados, tá? Deve voltar, tá? Deve voltar esses 13 milhões de reais para os cofres do Internacional, tá? E vamos lá. O Pífero, deixa eu pegar aqui os crimes que foram imputados ao Vitório Pífero. Porque tá aqui na notícia, ó. O Pífero foi condenado há 10 anos por organização criminosa, tá? E estelionato. E o Pedro Afatato, ele pegou mais tempo de prisão porque a ele foi imputado também no crime de lavagem de dinheiro, tá? Além de estelionato e organização criminosa. Os dois, eles já não vão ser presos agora, porque eles ainda têm direito a recorrerem em liberdade, tá? Até que todas as instâncias, elas sejam julgadas, os dois, eles não devem ser presos, tá? Então, por enquanto, o Pífero e o Afatato não vão ser presos até que todos os recursos sejam esgotados. Jairo, vim que, enfim, né, enfim, a justiça, né? A gente espera que, depois de tanto tempo, né, tudo que acabou acontecendo, a justiça seja feita, né, Jairo? É, está sendo feita, né? E agora é só as coisas, os trâmites legais, as coisas... Eles têm direito a recurso, como todo cidadão, né? Que corram e seguimos. Eu preciso de um pit stop. Beleza, Jairo. Daqui a pouquinho vai fazer a live dele. Jairo, vim que é guerreiro hoje. O Gabriel Alabi. Damião estreou pelo Curitiba e fez gol de letra, vocês viram? Eu fui ver depois desse comentário. É um golaço do Leandro Damião no Curitiba. Rafa. René não pode mais ser titular, em decisão sempre entrega. Eu acho que a próxima briga do Inter para contratar, além do mais... Agora que não tem mais o limite de estrangeiros, vai ser para lateral esquerda. Ah, com certeza, com certeza. Mas o problema é que são dois dias para encerrar essa janela de transferências. E depois ela reabre, do dia 1º até o dia 19 de abril, para laterais que jogaram os estaduais. Então essa questão de estrangeiros, outro contrato até o dia 7. O Lu espera voltar lá no dia 10 de junho. Então também tem isso que o Inter tem contra para contratar esse lateral esquerdo. Eu vi que tem uma galera perguntando o Gabriel da Asa de Arapiraca. Perguntei para o staff do atleta hoje a respeito se o Inter fez alguma consulta pelo atleta. A informação que a gente tem é que não. O que o staff do atleta me passou é que não. O Inter não fez uma consulta. Nem fez alguma proposta em relação ao Gabriel do Asa de Arapiraca. A única informação que a gente tem é que o nome dele foi passado ao CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas. Mas pelo menos por enquanto o Inter não fez nenhuma proposta ao Gabriel Feliciano do Asa de Arapiraca. Eu vou botar esse aqui. O Gê Dias jogando muito pelo Paisson. Tu viu o gol do Gê Dias, cara? Gol de craque. Não, brincadeira. Era um gol comum ali, mas eu fico muito feliz pelo Gê Dias. O João Dias. Não, o João Dias também está vivendo um grande momento. O João Diu. O João Diu fez um baita trabalho na recepção do Rafael Borré. É a dupla, né? O João e o Lucas fizeram um baita trabalho hoje. O pessoal está falando com o Vascaíno aqui no chat. A Simone aqui, tem que liberar o Depena. O Depena vai para o Boca, Fontes? Eu não consegui confirmar essa informação, tá? Não consegui confirmar essa informação. Mas a gente sabe que o Depena está numa lista de jogadores negociáveis. Inclusive, ele nem foi para a Arapiraca, até para não ter essa questão dele jogar um jogo da Copa do Brasil e depois não poder jogar por outra partida, por outro time, uma partida de Copa do Brasil, tá? Então, ainda tem essa questão aí. Mas, em relação ao Boca Juniors, eu até fui contactar um amigo que cobre muito, que gosta de assistir futebol argentino. E até fui consultar as páginas do Diário Oler. Ninguém lá fala de Depena no Boca Juniors, tá? Surgiu uma onda de fake news no Twitter, dando essa informação do Depena no Boca e a gente ainda precisa apurar um pouco mais, tá? O que a gente sabe é que o Vasco, lá atrás, chegou a se interessar pelo Depena, mas não andou tanto. O Corinthians também chegou a consultar em relação ao Depena, mas não mudou tanto. E a gente sabe também que o Depena está muito bem... Ele está confortável em Porto Alegre. A família dele gosta de viver em Porto Alegre. Alguns dias atrás, o filho dele viralizou, cantando as músicas do Internacional. Só que, por outro lado, ele perdeu muito espaço com o técnico Eduardo Cudê. Então, isso tudo vai ser avaliado junto com o seu staff, nos próximos dias, para ver se ele vai sair ou não. Ele está treinando ainda, tá? Ele está treinando normalmente, tanto ele como o Gabriel Rufi Rufi. São jogadores aí que também estão em negociações. O André velho aqui, ó. Depena merece ir para o Vasco. O Robson sentando uma troca. Depena com o Fabra. Ai, o Boca. Não, está bem. Ai, o Boca ia enlouquecer aqui. Canal do Papato. Depena caiu o futebol nem para a reserva. Para não dar mais, está falando por aqui. Cara, eu concordo. Eu acho que o Depena... Infelizmente, ele não conseguiu ainda recuperar aquele futebol do final de 2022, que ele estava jogando bastante. O José Luiz aqui, ó. Que sensacional. Que loucura. Nunca tinha visto isso. Vamos, vamos. Inter. Cara, foi... Chegou a ver alguma recepção de aeroporto. Estava no doalário. Foi muito maior que a doalário? Foi. Foi bem maior. Foi bem maior. Em relação ao público, foi. Foi bem maior. Foi a maior... De todos os que tu acompanhou, foi maior. É, que eu trabalhei... Sim, foi a maior. Foi a maior. Eu borrei sem sobra de dúvidas. O Daniel Magalhães aqui, ó. Boa noite. Alguns sites do Flamengo estão dando como... Que amanhã o Thiago Maia está chegando no Rio Grande do Sul para assinar com o Inter. Verifique, pois vi mais de um site que fala sobre o Flamengo. Tem alguma notícia? Repete aí pra eu ler com mais calma aí. Alguns portais do Flamengo estão falando sobre... Sobre... Sobre o... Possivelmente amanhã... É, amanhã ter Thiago Maia. Vamos ver. Cara, hoje o Flamengo anunciou o Léo Ortiz, tá? E parece que o Flamengo estava querendo outros jogadores de meio campo ali. Então, provavelmente, se amanhã tiver o... Se tiver alguma apresentação do Léo Ortiz, talvez tenha a palavra de algum dirigente sobre... Cara, que cara chato é esse do Vasco, cara? Vou bloquear ele. Chato pra caramba, cara. E aí todo mundo... Pô, todo mundo fica comparando o Vasco. Não tem comparação entre o Vasco. Mas, tudo bem. Mas, voltando o que eu estava falando ali, fechando a gaveta... Cara, o... O Flamengo vai acabar liberando, eu acho. Uma hora ou outra eles vão ter que liberar. O que tu acha? É, só que... Vamos lá, é até amanhã, né, cara? Até amanhã. Amanhã tem que fechar, né? Claro, tem o dia 7 aí também. São dois dias aí pra viabilizar. Mas, depois, só no dia 1º de abril e... O grande entrave desse caso aí é o Lili, tá? O grande entrave desse caso aí é o Lili. Porque o Inter colocou 4 milhões de euros e falou assim pro Flamengo. Eu tô fazendo essa proposta e eu não aumento mais essa proposta. Vocês que se virem aí com o Lili... E eu, inclusive, nem tô mais desesperado pra contratar o Thiago Maia, porque eu não contratei o Fernando aqui. Vocês que se virem. Tanto é que o Inter nem participou da reunião ontem, que aconteceu junto com o Flamengo, o Lili e o Gianni Bertolucci. E deixou nas mãos do empresário resolver essa situação. Então, o Lili é o grande complicador. Porque o Lili quer receber uma fatia a mais em relação à sua porcentagem. Porque tanto ele como o Flamengo tem 50%. O Lili também não quer receber o parcelado. O Inter quer parcelar. Então, são alguns trâmites burocráticos a respeito do negócio que ainda não foram definidos. O fato é que o Flamengo quer negociar. Inclusive, o Marcos Braz já deu algumas declarações de que quer negociar o Thiago Maia. Afinal de contas, é um jogador que tá lá encostado. Não tá atuando. O Tite não gosta dele. A torcida não gosta dele. Ele não é bem quisto. E ele tá lá treinando no CT, no Ninho do Urubu. Sem poder ser aproveitado. E ganhando um salário alto, né? Porque é um jogador que tinha status de titular até um tempo atrás. Então, vamos ver o que vai se suceder amanhã, né? E no dia de quinta-feira também. Pra ver se desenrola de vez esse negócio do Thiago Maia. Então, acho que agora vai, Jairo? Vai. Acho que tá na hora de ir. Tá na hora de ir. É o momento, né? É o momento. Cara, o Leonardo Machado aqui tá dizendo pra falar pra esposa dele que ama ela. Um abraço pra esposa do Leonardo Machado. O Leonardo Machado te ama. O André Velho aqui, ó. Eu fui na recepção do Forlã também. Tinha muita gente. Tinha muita gente. Muitas pessoas aqui no chat estão falando sobre a recepção do Forlã. Eu acabei não indo. Tu chegou aí nessa daí, Jairo? E trabalhar nessa? Poderia ter um comparativo? Não, não. Não fui. Não fui, não trabalhei e não fiz nada nela. Tava em casa. Teve uma também, cara. Ó, a recepção... Eu tava vendo aqui a recepção do Forlã. Teve presença de 3 mil colorados aqui, tá? 3 mil colorados. Inclusive foi dentro do aeroporto, não chegou a ser ali no portão 8. Foi lá no portão 5 ali, que ele sai do ladinho, sabe? E teve 3 mil torcedores. Parecido com a recepção do Borré, que a gente estima que tenha tido 3 mil pessoas também hoje à tarde. Cara, teve também uma que foi muito considerável, que foi a volta do D'Alessandro depois da Série B também. Teve muita gente. O Júnior tá lembrando do Escoco também. A do Guerreiro no Beira-Rio. Cara, pra mim a do Guerreiro deveria ser molde, tá? Cara, aquela apresentação do Paulo Guerreiro foi uma das coisas mais bonitas que já teve no Beira-Rio. Pessoal junto, sabe? Cara, foi um negócio sensacional que o Inter acabou fazendo com o Paulo Guerreiro. Eu também gostei muito da do Ener Valencia, um gigantinho lotado. É sensacional. O Vanderlei e Silveira, que é o Weber, tem que ganhar a camisa sábado, pois dia 13 vou à Brasília ver o jogo. Borré faz dois gols feitos. Tamo junto, Vanderlei. Parabéns ali, que vai estar por aqui. O Renato de Souza. Os azuis irão lotar o aeroporto quando o JP Galvão vazar. Cara, o Diego Costa, claro, não foi uma pessoa, mas tudo bem. O André dos Santos aqui, ó. Fala, gurizada, beleza? Estamos todos em êxtase com a chegada desse craque Borré. Que cara simpático, hein, pessoal? Humilde. O torcedor comemorou com ele no avião e ele correspondeu. Tu sabe que eu falei isso ontem, depois daquela mensagem. O Borré, ele tem... Ele aparenta ser um cara bem humilde, bem de boa, né? É, cara, mas é argentino. Não vamos achar que... Colombiano. Colombiano, desculpa. Colombiano. Eu já pensei em argentino. Já estamos trocando as bolas. Já estamos trocando as bolas. Ele tem essa parada mais tranquila e tudo, mas eu acho que... Agora, falando do argentino, por ter jogado bastante tempo no futebol argentino, acho que deve ter o mesmo perfil do argentino, que não é muito adepto aos microfones, né? Não é um cara que deve ser muito adepto aos microfones. Acho que o cara que mais gostava de falar em microfones estrangeiro era o D'Alessandro, né? Ele se gostava de uma latinha. Mas, tu vê, o Enner não é adepto. Muito difícil o Enner falar. O Enner falou para o Fontes lá no jogo em Novo Hamburgo. Eu me lembro, acho que foi uma das únicas vezes que eu ouvi o Enner falando, e ele falou para todos os repórteres, o Aranques não fala. Muito difícil o Aranques falar. Eu não me lembro de uma partida que o Aranques falou em Zona Mista, Fontes. Tem alguma de cabeça? O Aranques parou em Novo Hamburgo. O Aranques parou em Novo Hamburgo. Então, foram os dois. Os dois que não falam param nunca, né? Foi, é. Exatamente. A gente até achou estranho ali e tal. O mercado, às vezes, para. O mercado, às vezes, para fora. O mercado, eu já entrevistei ele umas duas vezes já. Eu também já consegui o mercado algumas vezes, mas geralmente não também. O Enner não é. Aí, quem mais que a gente tem ali no elenco de... O Rocher fala, às vezes, e o Rocher tem uma cara de brabo falando, ele não é de muito mostrar os dentes. Eu entrevistei o Rocher lá em São Paulo, lembra? Que foi a entrevista que ele me falou, que eu perguntei para ele, que os médicos tinham dito para ele, ele falou, ah, me falaram para parar e tal. O Alário também não é muito adepto, né? Não, o Alário odeia falar. Só abrindo uma gaveta no Rocher, lembra daquele Nacional e Inter, que no Inter e Nacional do Beira Rio, que o Rocher estava sendo especulado no Grêmio, estava todo mundo tentando entrevistar o Rocher para saber se de fato o Grêmio ia ou não contratar ele e ele... Eu lembro que eu ainda falei para o Sonda ainda, ô Sonda, pauta para ti aí, ô, o Leonardo Sonda, o Rocher vai passar aí, pergunta, né? Pergunta, aí ele chama o Rocher, o Rocher não dá nem moral para ele. Eu não sei se já não tinha alguma coisa com o Inter ali, talvez tinha, que ele não poderia falar em relação, né? Mas ele fez uma cara de brabo para o Sonda e vazou. O Antônio está falando que o Wanderson não fala... Cara, o Wanderson fala... O Wanderson fala, fala. Mas também não é uma pessoa que gosta de falar muito. Agora tu botou, tu falou assim, ó, re, ele para. É. O René gosta. O René gosta. É, o René... O René gosta numa conversa. O Wanderson é um cara que ele não passa muito na Zona Mista, mas quando ele passa, ele para para falar. Se chamar e para. É, o Wanderson, quem mais ali? E dos estrangeiros que eu me lembro é esse, eu não me lembro de pena... O Gabriel ama falar também, o Rufi Rufi. O Gabriel adora. O Gabriel, se ficarem meia hora perguntando para ele, meia hora ele responde. Gente boa. E no off também ele conversa contigo. Ah, muito legal. Conversa, conversa, conversa. É um dos caras mais humildes desse grupo, cara. Eu torço muito para... Alan Patrick gosta de falar. Alan Patrick não é de falar muito, né? Não é muito boa. Gosto. O Alan Patrick já me deu duas entrevistas que bombaram. É, mas eu entrevistei a gente com o Alan Patrick uma vez, fora que eu peguei um ano difícil do Inter no passado, não é, cara? O Alan Patrick me consagrou duas vezes, por isso que eu amo o Alan Patrick, que ele me deu duas pautas. Não, não só te consagrou, né? Ele consagrou todo o time do Inter, porque como ele joga, puta que pariu. Eu agradeço ao presidente Barcelos por consagração. O Bustos não gosta de falar também. O Bustos uma vez ele fez um gol contra o... Acho que foi contra o São Paulo que ele fez um gol, não foi? Agora no Campeonato Brasileiro? Foi. Foi. Foi contra o São Paulo. E aí, tipo assim, pô, a gente... Sempre o autor do gol vem e fala. Aí eu lembro do Leonardo Parraguirri, que é um dos assessores de imprensa. Só colocar o Bustos assim para falar, assim, o Bustos... Ele vem assim, ele é baixinho, né? Ele colocou a mão no bolso, assim, a gente perguntava para ele, não tirava nada dele. Tu perguntava uma coisa para ele, ele te respondia com uma frase. E aí a gente olhava assim, pô... Gosta, o Maurício também gosta de falar. O Maurício gosta. Quem também gosta de falar é o Jairo Vim, que daqui a pouco vai fazer a live no canal dele, né, Jairo? 20 horas, e hoje tem um negócio especial na minha live, não percam, que é uma live especial, sempre especial, muito bonita, muito bacana, muito... Só que a galera não está indo, né, ô Fonde, ô Weber? A galera tem que ir lá colar hoje. Eu estou botando... Não, a galera para ver a live do Jairo é ficar parada, que aqui acaba e já vai direto para a live do Jairo. Não desliga a TV, não vai mexer em outra coisa no computador, deixa aí, vai sozinho. Vamos para lá, que eu ganhei um presente, Weber, eu vou revelar na live. Opa. Tu fez um não parecido com o do Guerrinha agora. Não, por favor. Por favor. Tudo o respeito, o Guerrinha, vamos embora. Curizada, há 20 horas ali no meu canal, vou trocar uma ideia, falar de Inter, falar mal do Weber, falar mal do Fontes, e só vou elogiar o maldaço. Até travou, cara. Quero ver como é que ele vai fazer a live com a internet. É castigo. É castigo. Viu, Jairo, é castigo. Vai falar mal da gente? É, vai falar agora, vai. É. É. Olha, cuida comigo. Tchau, Curizada. Eu não sei se o Jairo sabe, mas a gente tem o poder de derrubar a live do Jairo, né, que a gente tem a conta. Eu tenho o poder de derrubar a vida de vocês. Tchau. Tchau. Vingativa. Vingativa. Tchau, 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 Jairo, tchau, Jairo. O Freixota tá pedindo um abraço pra tropa da bonja e ele só tem choralata e um salve pro Sem Croco. Freixota. Cara, um abraço pra todo mundo aí, mas não vamos, não vamos, não vamos falar ali, ó. O Mikael Silva, no auge guerreiro ou borré? Cara, tu sabe que o guerreiro no auge era desgraçadamente. Não, no auge guerreiro. Só que o guerreiro que chega no Inter, ele já chega em final de carreira, né, então... Mas no auge o guerreiro. Mas tu sabe que assim, ó, por mais que o guerreiro tenha tido uma queda quando ele veio pro Inter, ele... Ele não metia gol decisivo, mas ele metia muito gol, cara. Muito gol, se tu for ver agora. Mas o guerreiro do Corinthians, pelo amor de Deus, cara, o guerreiro do Corinthians jogava muita bola, cara. E fez gol em final do Mundial. Todo jogo contra o Inter o guerreiro fazia gol. Mas aí é... Cara, o Robson Santana tá falando aqui, ó. O que vocês acham da nova regra do Brasileirão que os árbitros vão explicar as suas decisões pra todos do estádio? Vai ter isso? Isso eu acho tri. Que nem na NFL, né? Eu acho tri também, eu acho tri também. Mas eu não tinha visto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Imagina o cidadão dizer no alto-falante do estádio que ele vai dar pena contra o time da casa. Isso aí vai, digamos assim, qual é a palavra que eu vou usar? Vai desmoralizar o Daronco. Porque a voz do Daronco... O Daronco, ele tem dois meias de altura, o braço dele do tamanho... E a voz dele... Imagina o Daronco chegando aqui, ó. Meu Deus, é, cara. Cartão amarelo, pronto, sei o que. Com aquela, com a quê. Caramba, cara. Ó, deixa eu ver se tem. Caramba. A árbitro anunciará decisões. Isso aconteceu na Supercopa do Brasil, tá? Eu não lembro de ter acontecido. Eu acho que não chegou a ser utilizado. Ó, Brasileirão terá aumento no limite de estrangeiros e a árbitro explicando decisão. Terá. Terá. Acabei de ver aqui a notícia na Band Sports, aqui, ó. Que uma das mudanças que foram feitas é essa questão do árbitro comunicar a decisão para o estádio. Senhoras e senhores, penal para River aqui em Porto Alegre, mano de Bressan. O KM Delain, o que isso vai gerar de memes não está escrito. Cara, com certeza, cara. Ah, aproveitar o gancho aqui do Vanderlei sobre gramado sintético, vai continuar ou não vai? Teve algo sobre gramado sintético, né? Vai. Inclusive, entrou em discussão o fim do gramado sintético, mas como estava muito em cima da hora, os times e a CPF fez um lobby também para que não terminassem do gramado sintético. Isso vai ser discutido para os outros campeonatos. Mas a mudança que vai ser feita nesse ano é que todo time que for jogar num gramado sintético, por exemplo, o Inter vai jogar contra o Botafogo amanhã. No dia anterior, o Inter pode ir lá para o estádio do Botafogo e do Newton Santos e realizar um treino. No dia anterior, o Botafogo tem que disponibilizar o espaço para o time visitante treinar no gramado sintético um dia antes. É... vai ser louco, né? Vai ser louco agora. Cada vez mais os clubes e os estádios estão tentando... Posso falar, o gramado sintético vai acabar nos próximos anos, tá? No mundo, no mundo. Porque no futebol holandês já acabou. Na NFL está se discutindo, tá? Está se discutindo, em outros países da Europa já está se discutindo a questão do fim do gramado sintético. Para que daqui a uns 3, 4 anos o gramado sintético deve acabar no futebol mundial, tá? O... cara, eu acho que o grande fio da meada vai acabar sendo a NFL. Porque o futebol americano, todos os jogos, todos os estádios têm gramado sintético. Então se uma competição que rende bilhões... Alguns não. Alguns não? É, alguns não. Mas a maioria é, né? Não sei se a maioria. Não sei se a maioria. A grande questão é que na temporada passada, eu curto a NFL, eu assisto, o Aaron Rodgers, ele teve uma lesão muito grave. E aí se discutiu essa questão e se fez um estudo que essas lesões, elas sempre aconteciam no gramado sintético. E aí se começou a discutir, na verdade foi uma discussão do sindicato dos atletas pedindo o fim do gramado sintético. Ainda não se encerrou. O próprio presidente Marcelo citou esse estudo ano passado, tá? Mas ainda, pelo menos, não vai terminar, pelo menos por enquanto. Amanhã, Lucas Fontes, qual é a programação do Café com Fontes? Amanhã, 10 horas. 10 horas de casa, né? Já que o treino do intra vai ser fechado. E aí depois, eu não sei como é que vai ser a programação, se a gente vai... Se vai eu, se vai o Jara, a gente vai lá fazer a apresentação do Borré às 2 horas da tarde. Vamos abrir um pouquinho antes, né, Weber? Isso, acho que uma e meia por aí. Depois do debate raiz, né? Vou ter que ver se eu vou conseguir ter um tempinho ali pra almoçar. Mas é isso, rapaziada. Almoçar é para os fracos, pô. Almoçar é para os fracos. Hoje o meu almoço foi um folhado de frango e um enroladinho. Mas foi... Tava gostoso. Um abraço, Fontes. Um abraço pra nossa audiência. Até a próxima e tchau. Mão direita, Weber. Eu sou canhoto. Eu sou canhoto.